Oi, pessoal, tem alguém aí? Acordei agora há pouco, tirei uns cochilinhos, aí acordei agora há pouco, falei, ai, vou ligar a câmera, vou ver se tem alguém online, alguma coisa assim. Eu saí, aí depois cheguei em casa, cochilei um pouco, acordei, cochilei de novo. Tô naquele dia da preguiça. Aí eu resolvi dar uma olhadinha aqui no YouTube pra ver o que tem, né? Porque as coisas que eu tenho visto aí, sei lá, ai, tô muito desmotivada até de abrir live, essas coisas assim. E eu vim bem na hora que o meu celular tá descarregando, nem sei porque que eu abri essa live, não sei se é live, Ah, é, live é, né, gente? Porque senão eu não estaria aqui, né? Já teria, se fosse um shorts, né? Já teria fechado, então eu queria que seja uma live. Ai, pessoal, dormi, tô me sentindo um pouco inchada, meu rosto parece também inchado, não sei. Acordei, acordei, quebrei, meu Deus, tudo quebrado, não sei se está claro, deixei a luz acesa, minha filha tá dormindo. Só tenho acordado aqui, porque eu dormi um pouquinho, acordei, outro pouquinho, acordei, eu sei, gente, o que tá acontecendo, né? Mas, enfim, eu tenho que aceitar, né? Vou fazer o quê? Falar, não, não posso. Vou ir lá fazer um comentário aqui, agora eu vou ver o que tá respondendo aqui. Ai, pessoal, tô meio desmotivada, sabe? É muito nada a ver. Tô pensando em dar dicas pra você do que eu tô fazendo, sabe? Pra juntar dinheiro quando eu quero comprar alguma coisa. Eu nem sei se vocês estão me ouvindo, eu não coloquei microfone, tô meio relaxada com essas coisas. Não coloquei microfone, por quê? Também não é que eu tô relaxada, é porque é um papo, assim, aleatório, sabe? Só pra gente conversar. Tanto que eu nem, eu tenho o jeito que eu estou aqui. Pessoal, o que que é isso? Que eu não tô achando direito, viu? Deixa eu ver aqui. Ah, pelo amor de Deus, esse horário, se alguém estiver aí zoando, deixando a paciência, eu vou ficar irritadíssima e vou fechar a live, tá? Porque eu não quero discutir esse horário. Ai, que termo. Isso. Oi, Sayuri, ainda bem que você tá acordada, menina. Vamos conversar um pouquinho? Você acredita? Não sei como você tá acordada. Eu dormi, acordei, dormi, acordei. Gente, dá um like pra mim. Oi, Ravena. Seja bem-vinda, meu amor. Dá um like aqui pra mim. Olha como que eu tô. Acabada, dérima. Dormi, acordei, dormi, acordei. Nossa, que nome comprido. Além de você ser de fora, o seu nome é desse tamanho. Olha, 10 anos pra ler. Ah, eu quero uma coisa leve, gente. Eu tô com aquele... Eu tô no dia da preguiça, sabe? Tô com o rosto bem inchado. Não sei se é porque eu dormi, acordei, dormi, acordei. Eu não quero ter muito trabalho, não. De ficar lendo um nome desse tamanho, esse horário, né? Sabe que hora que é? Aqui no Brasil... No Brasil são 3 e 10. Como que você me vê com o nome? Sai-chan, sing, rádio, pulpa, pauã, sing, rádio, pulpi, like, dan. Nossa, o que é isso? Que linguagem é essa? Oi, Fodossi. Seja bem-vindo. Dá um like pra mim, por gentileza. Pessoas que queiram ajudar o meu canal com superchat, superstick. Eu acho que é assim que fala, né, gente? Eu sou muito novata nessa área de superchats. Não sou muito dessa vibe, mas entrei também, né? Porque faz parte aqui do nosso YouTube, senão ninguém ganha nada, né? Não tira a monetização. Então, seja uma vantagem, né? Para me dar superchat, superstick. Que valeu demais, pode ser também nos vídeos, quando acaba a live, nos meus shorts, onde queiram, né? Onde gostem mais. Como preferir. Malayala. E também seja membro desse canal, viu, gente? Eu vou colocar vídeos, lives só para membros. Vai ter um dia que eu vou entrar aqui e fazer lives bem mais caprichadas. Somente para membros. Quem for membro do meu canal vai ver. Quem não for membro não vai ver nada, tá? Algumas lives minhas, tá bom? Então, por enquanto, estou fazendo assim. Algumas, assim, que eu não deixo para o público, que eu não monetizo, eu deixo para membros. Mas hoje é mais um papo aleatório, talvez até o privado. Não sei se for privado. Vamos ver no decorrer da live o que vai acontecendo. Eu sei que tem muita gente aí, gente, que está indo me insultar. Eu perdi o horário de dormir. Disse a Sayuri que perdeu o horário de dormir. Está sem sono. Hoje, ela dormiu o dia inteiro. Nossa, que vida boa, hein, Sayuri? Está podendo, hein? Está rica, milionária. Ela dormiu o dia inteiro. Nossa, está falando tudo isso na live, Sayuri, pelo amor de Deus. Imagina todo mundo vendo você dizer isso. Misericórdia, Sayuri. Tomou o remédio para dormir, mas ela está acordada muito tarde por isso. Ah, entendi. Eu não, eu não perdi o horário, não. Dormi, acordei, dormi, acordei. Fiquei com aquela coisa, sabe? E eu gosto das coisas mais naturais. Então, o que acontece? Como eu não dormi, acordei, dormi, acordei, pra não forçar a barra, não, né? Vou acordar e vou ficar aqui, pessoal. Não vou colocar roupas exuberantes, não vou fazer penteados elaborados. Estava de cabelo preso, assim, fiquei e abri a live. Vou fazer o quê, né, gente? Aí, eu vou ter que tomar um banho e lavar o cabelo. Eu já tomei banho, né? Agora, eu vou ter que tomar banho pra lavar o cabelo, né? Primeiro, eu vou lavar o cabelo. Acho que eu vou lavar lá, que fica melhor amanhã. Não agora, né, gente? Já tomei meu banho. Tá um, sabe? Me deu um soninho, um perfume tão gostoso que eu passei. Nossa! Eu não gostava desse perfume. Eu achava que ele era muito atacado, assim. Sei lá, eu não gostava. Mas aí, eu passei ele outro dia, comecei a passear a gostar. Eu tô nessa, assim, gosto de uma coisa, mas não gosto. E quando eu ganhei esse perfume, eu não gostei, sabe? Eu passei, assim, não gostei. Oi, Lucas! Bom dia, meu querido! Tudo bem com você? Já senti sua falta. Tava com saudade de você, Lucas. Se eu não tava vindo mais aqui, finalmente você entrou aqui comigo no horário. E aí, como é que você tá? Tudo bem? Tá na vibe pra cima? Bom dia! Ai, Lucas, eu tô, assim, ó, perdi o sono. Gente, o que era que é agora? Aí, onde você mora, em Portugal, é outra hora. Ah, saiu ele e falou, amém. Eu acordei tarde, porque... Amém? Eu acho que o retorno dela tá doido, hein, gente? Pelo amor de Deus, amém. Eu acordei tarde, porque... Tá em Paris, Lucas? Meu Deus, que fino. Eu nem me arrumei pra te receber em Paris. Imagina se alguém estiver me vendo em Paris desse jeito, olha. Que vergonha, Lucas, pelo amor de Deus. Em Paris... Ai, Lucas, você nem me convidou pra ir em Paris com você. Pelo amor de Deus, não me diz isso. Falando francês. Tenho cascado... Você tem cascado muita batata, pois é. Quem é que não quer, né, Lucas? Ai, Lucas, eu preciso de um emprego desses. Por favor, eu quero ganhar muito dinheiro. Milhões. Em Paris... Ah, deixa eu ver. Liga a câmera lá no seu canal. Abri uma live. Eu quero ver você em Paris. Mostra alguma coisa pra mim. Ai, eu amo Paris. Eu gosto de abalar Paris em chamas, viu, Lucas? Meu Deus, se eu estivesse aí, eu estaria abalando Paris em chama com o meu vestido. Meu salto. Meu cabelo solto ao vento. Eu faço aquele penteado. Pra sairmos por aí abalando Paris, né? Fazendo compras. Meu Deus, eu amo essa cultura francesa. Os lugares, a culinária. Meu Deus, você deve estar amando, hein? Jesus. Filma pra gente, Maruim. Deixa eu ver os lugares que você foi. Eu me interesso por essas coisas. Não sei o público aí que não gosta, mas eu super me interesso por viagens, por culinária de outros países. Nossa, sua primeira a chegar nesse tipo de vídeo. Eu amo. Quando você pisar em Paris, você vai buscar as mãos de fogo. Vou mesmo, viu? Aí, só que hoje eu tô muito bem, né? Olha como que eu tô. Tá? Pelo preso. Não dormi direito. Eu durmo e acordo. Eu durmo e acordo, Lucas. Tô nessa vibe. Aí eu falei, quer saber? Eu vou do jeito que eu tô aqui mesmo. Eu vou é pra lá. Eu vou conversar com o pessoal. Não vou me arrumar. Não vou fazer look. Vou com esse cabelo assim. Veio como eu tinha saído. Eu acho que a máquina ficou um pouquinho do delineado. Alguma coisa deve ter sobrado aqui, né? O batom já não tem mais. Mas o brilho labial ainda tá aqui, ó. A boca ainda tá brilhando. Então, eu falei, ah, vou assim mesmo. Fico linda. Obrigada, Lucas. São seus olhos. Ai, Lucas. Eu senti sua falta. Agora, sabendo que você está em Paris. Paris é tudo de bom. Meu Deus do céu. Ai, eu não acredito. Menino, você não filmou. Ai, se eu fosse pra Paris, eu ia filmar. Ai, não quero nem saber o que os outros vão pensar. Não ia pensar. Porque tem que filmar os bons momentos, né? E lógico que eu que sou sua amiga, as outras amigas, os amigos, eu vou amar te ver. Eu gosto de ver talha, as ruas. Quando eu tenho um amigo meu, eu já peço vídeo. Falo, me mande um vídeo no WhatsApp, fotos, tudo que tiver de bom. Não, mas eu não dormo com maquiagem, não. Eu nem, eu não uso base. A única coisa que eu uso é corretivo e um delineador, né? Só essas coisas mesmo. Então, não tem muita coisa, não. E eu deitei assim, dormi, mas eu já tinha passado só um delineador mesmo. Então, acho que não vai dar ruim, não. Não vai dar problema, não. Aí eu tinha passado também. Tem que evitar, né, Lucas? Porque eu acho que se faz mal pra pele, não é isso? Da espinha, se ficar com a... Principalmente a base que obstrui os poros, não é isso? Eu não uso base, olha. Pode ver, eu não uso, não. Não uso uma base. Minha pele tá assim, porque eu passei um... Antes de dormir, eu tinha passado um creme de pele. Parece que ele tem colágeno, alguma coisa assim. Aí fica um pouco... Eu acho que ele deixa a minha pele um pouco oleosa, não sei. Mas eu não tenho espinha, né? Ele dá um glow, ele não fica oleosa. Eu gosto de produtos que dão glow. Agora, se for uma coisa que dá espinha, eu já não uso, né? Mas ele tem os componentes contra espinha também dentro, que eu já li. Aí ele fica mais com glow, assim. A gente dorme e parece que o produto faz o efeito na... Parece que o produto começa a adentrar. Porque, a não ser se a minha pele não precisa, então ela fica meio que por fora, assim, tá vendo? Esse produto aqui, ele não entra muito. Então, filma pra mim ver, Lucas, lá onde você tá, nas ruas. Faz alguma coisa, manda no Instagram, pode ser. Aí, quando o pessoal tirar foto, assim, vai pra algum lugar, eu já quero ver. Eu quero saber como que estão as coisas, como que tá por aí, pelo mundo afora. É tão bom viajar. Eu vou fazer, acho que aquele que você me deu o nome, eu esqueci o nome dele, daquele lado que você usa. Aquele papel, eu vi um agora no comercial, você acha que não pode falar o nome, né? Eu vou falar rapidamente, acho que é princípia. Diz que tem um gel, Lucas, que tem uma composição também que tira espinha, sabe? E, ao mesmo tempo, ele deixa a pele, ele não deixa a pele oleosa, ele limpa muito bem. Diz que tem dentro aquele ácido salicílico, é isso? Que limpa bem a pele. Tá, envia lá. Aí, eu quero ver. Diz que tem esse aí, dessa marca, que ele tem bastante coisa dentro, assim, na composição. E ele também tem ácido hialurônico e esse ácido salicílico, pra, em gel, ele lava, evita espinha, e ainda, né, ajuda a pele, né, a prevenir rubas, essas coisas. Diz que tem também, dessa marca, diz que é muito bom, que não dá espinha, né? Porque tem a maioria de coisas pra evitar rubas, dá espinha nas pessoas. Então, essa marca, né, pra todos os tipos de pele. Falam que é muito bom, eu tô com vontade de comprar. Sempre, quando eu entro, assim, pelo celular no YouTube, eles estão lá mostrando essa marca. Acho até que vou comprar alguma coisa nesse sentido aí. Para experimentar, principalmente pra lavar. Diz que pra lavar, é que tem que ser uma coisa bem boa. Não pode se lavar com essas coisas muito, hidratação, porque não limpa. Então, esse ácido aí, ele previne muito espinhas, sabe? Essas coisas que tá na pele, que já, que estraga muito, né? Tira aquele, evita aquele óleo. Todo dia, nossa, você se cuida bastante, né? Ai, eu não tô muito nessa, eu tenho que, se todo dia eu tenho que lavar o rosto, mas eu não tô muito assim. Preciso me cuidar mais. Andy, minha primeira vez aqui, tem qual... Já te vi, Andy. Seja bem-vindo. Depois, envia... É, envia assim lá pelo WhatsApp, que eu quero ver qual que você usa. Esse que eu tô te falando, depois eu escrevo pra você lá. Aí você dá uma pesquisada nele, porque sempre que eu entro, estão usando muito, sabe? Parece que é nova essa marca aí, de produtos, linha nova, né? Sempre que eu entro, me indicam. Aí eu peguei e pensei, né? Eu acho que eu vou comprar, pelo menos, o gel de limpeza, por enquanto, pra... Porque eu achei que o gel limpa bastante, viu? E ele limpando bem, tirando todas essas impurezas da pele, a gente pode passar um creme, assim, de pele, de rubas, ou uma coisa assim, que tem um pouco mais de cremosidade, né? Pra evitar linhas, essas coisas assim. Porque a minha... Aqui ela fica seca, nessa área aqui. Toda fica seca, tá vendo? Por aqui, fica tudo seca aqui na testa também. Aí a zona T, que eu acho que é mais oleosa, que fica mais seco também nessa região. É onde que a gente, na maquiagem, que as pessoas ensinam, né? Pra gente passar o pó, eu não uso muito pó, né? Pra selar. Aí agora tem uns pós, a gente já tem que ter as coisas mudaram muito. Tem uns pós agora que sela, e deixa só veludado, que não deixa tão seco, que dá blue na pele. Mas sua pele está ótima, hein? Vem tratada. Tá, né? Eu tô sentindo que eu tô com o rosto inchado, sabe? Parece que enxô, acho que é porque eu dormi. Eu dormi, eu acho que eu fiquei com o rosto inchado, não sei, ó. Não sei se é acúmulo de água, eu também comi horrores, eu tô me sentindo tão culpada. Eu não sei por que que eu tenho essa culpa quando eu como muito. Eu tô sentindo que o meu estômago tá cheio, que eu comia além do que precisava. Ontem e hoje, eu detesto comer muito assim. Eu já começo a me sentir que eu enchei, que eu penso que amanhã eu vou acordar botar 2 quilos a mais. Eu tenho essas coisas comigo, Lucas, não sei se fosse assim. E foi ontem que eu comi demais e hoje também. Aí eu já tô achando que eu tô inchada por isso, que foi por isso. Eu comi sem precisar, sabe? Meu estômago tá doendo, ficou doendo. Por isso que eu não consegui dormir direito. Eu nem fiz digestão direito. Acho que eu comi demais. Eu comi tanto salgadinho, depois comi de novo. Eu tô desconfiada aqui. Quem tá com excesso de botão? Não, eu não faço. Quem me dera, né? Quem me dera, né? Ter essas coisas aí, fazer isso aí. Eu não sei nem como é que faz isso. Acho que eu tenho até medo. Eu acho que eu nunca vou fazer essas coisas, viu, Lucas? Essas coisas de botox, esse negócio aí. Porque, af, acho que eu tenho medo de fazer isso e ficar com outro tipo de rosto. Eu gosto de ser como eu sou mesmo, sabe? Vai ser muito difícil. Só se despencar mesmo, sabe? Aquela coisa lá no chão. Tem que ficar bem horrendo, assim, de modo que eu não posso nem ver. Porque pra essas coisas eu sou uma negação. Você fazer isso, não. Não consigo. Não consigo fazer nada disso. Tá doido, hein? Eu sou toda natural. Eu gosto da naturalidade, a cabelo. Agora, meu cabelo eu preciso lavar amanhã, Lucas. Que isso, Lucas. Nem faço essas coisas, não. Eu tô assim, eu tô me sentindo inchada. Parece que, sei lá, a minha papada aumentou. Eu tenho alimentação regrada. Faço duas vezes. Só? Ah, eu queria ser assim. Mas eu fui comer fruta, eu comprei laranja apocã. Eu comi a laranja apocã e não... E depois eu comi salgadinho. Fiquei com raiva, com ódio. Falei, eu não acredito que eu fiz isso. Por que que eu fui comer depois a laranja apocã? Olha, eu já tinha jantado. Pensa como eu comi demais. Eu não sei o que tá acontecendo. Não era pra ter feito isso. E eu quero tirar essa barriga, sabe? Que eu tô magrinha aqui. Você fala, não, você tá magra. Não, eu não tô magra como antes. Eu quero ser como eu tava antes. Eu sei que as pessoas engordam com o tempo. Mas eu quero no máximo 50 quilos. 58 quilos eu não gosto. What's up? Tudo bem com você? J.Toker. Toker. Acho que é isso. Toker. Seja bem-vindo. Faz parte. Não coma fritura. Você não come fritura? Fruto... Fritura que você quer dizer, né? Eu... É... Eu comi muita fritura. É. Mas é psicológico mesmo. Porque eu, na verdade... Como é que eu posso estar com fome? Meu estômago tá cheio, tá doendo. Eu comi quase uma caixa de bis inteira que eu tinha comprado. Olha, eu não quero mais que tragam essas coisas pra mim, pra casa. Porque se eu ver, eu como, entendeu? Geralmente, quando eu vou para o mercado, eu não escolho essas coisas. Eu não gosto que fica trazendo chocolate demais, em excesso. Nossa, que bom, Lucas. Porque, olha... Fritura eu tô comendo muito. Porque não sou eu que faço, não, né? Eu não gosto de fritura. Mas se comprar alguma coisa assim pronta, eu experimento. Eu tenho que tirar esse negócio de fritura. Tenho que tirar... Esse salgadinho, sabe? Essas coisas assim... Eu não gosto... Olha, eu jantei tarde. Além de ter jantado tarde. Eu comi um monte de salgadinho de novo. Depois eu já tô comendo um monte de salgadinho. Acredito uma coisa dessa? E ontem eu comi também. Hoje eu comi salgadinho. Aí depois eu falei, eu não vou ficar comendo, não. Aí depois eu falei, o que será que eu posso comer? Uma fruta, né? Aí eu fui lá, comi aquela laranja pancã, que é uma delícia. Aí depois disso, acredita que eu fui pegar salgadinho de novo? Vou me sentir tal. Falei, que raiva. Aí eu não consegui dormir direito por isso. Fiquei acordando, porque é meu estômago. Eu não posso comer muito, porque meu estômago já começa a doer. Tem uma sensação de inchaço aqui, sabe? E eu tava tentando não comer muito. Aí eu comecei uma dieta, mas ontem eu comi demais e hoje também. E eu comi muito bis ontem. Sabe aquelas caixinhas de bis? Óleo. Eu comi uma caixinha daquela. Hoje eu comi outra. E eu não vou mais comprar essas coisas. De jeito nenhum esse negócio de chocolate. Aí eu não quero, não. Eu já vou até deixar escrito. Oi, tudo bem, Malévola? Boa madrugada. Tudo bem, e você? Como que você tá? Menina, Malévola, eu tô aqui conversando com o Lucas. Eu tô me sentindo super mal de comer desse jeito. Ai, eu me sinto mal, me sinto culpada. Eu não sei o que tá acontecendo. Por que que eu como desse jeito? Logo agora que eu quero perder, sabe? Essa parte daqui da barriga, que é o lugar que mais tá difícil. Pra tudo mesmo. Você tá sem tempo, porque você tá sumida. Faz tempo que eu não te vejo por aqui. Faz um tempão que eu não te vejo por aqui. Até tava pensando em você esses dias atrás. Mas aí, quando eu entrei ao vivo, eu não tava lembrando de nada. Sei lá, eu nervoso, assim. Um pouco de ansiedade, né? Tô com um pouco de ansiedade, eu acho que seja isso. Não sei nem o motivo. Eu gosto de novidades. Você não é chegada a doces. Aí, eu não era. Mal comia a doce. Só que eu tô sendo chegada a tudo. A tudo. Doce, salgado. Eu tô misturando tudo. Eu comia caixa de bis todinha. Bis óleo. Óleo. O supermercado, eu tava falando aqui pro Lucas, né? Ele não come fritura. É a melhor coisa, né? Faz o skincare direitinho. Eu não tô conseguindo fazer skincare. Essas coisas, assim, regradas, sabe? Comer em horários corretos. Trabalho à noite, já viu, né? Ah, esse trabalho à noite? Não sabia. É difícil mesmo. Ah, eu tô querendo arrumar um trabalho também, assim, sabe? Porque nem que seja de noite. Porque eu acho que eu funciono muito bem à noite, gente. Eu acho que eu sou uma pessoa noturna, sabe? Eu tenho certeza, eu acho que eu sou uma pessoa que funciona à noite. Ah, eu sei lá. Eu não sei. Eu acho que na minha cabeça eu poderia trabalhar muito bem à noite. Trabalho no dia a dia também. Não tem problema. É importante se pagar bem, minha filha. Trabalho em qualquer horário. Pode ser de madrugada, de manhã. O que eu quero é muita grana. Quero muito, muito. Não quero pouco, não. Não gosto de pouco dinheiro. Eu gosto muito. Pouco, só se for assim, né? A gente quer também, né? A gente não vai... Dinheiro é sempre bem-vindo. Mas, assim, eu gosto de ir muito. Então, pra mim, qualquer horário tá bom. Trabalho muito, né? Trabalho muito. Então, à noite é complicado, porque você vai ter que dormir de dia, né? É muito ruim esse negócio de trocar horário de dia, de noite. A gente não sabe nem onde tá. Eu tomei assim, eu preciso... Eu começo a fazer assim, igual o Lucas, né? Tem uma vida mais regrada. Regrada na alimentação. Comercio. É... Alimentação. Como tudo assado. Maçã verde assada. Nossa, que delícia. Sério. Hum... É satisfatório falar assim. Maçã verde assada. Cogumelos fresco. Para, Lucas. Eu tô ficando com fome. Adoro cogumelos. Pimentão vermelho e amarelo. Batata doce. Hum... Assada. Ovo cozido. Amo também isso aí. Só que é bom ter só isso na casa. Que a gente vai comer. Porque quando a gente tem criança em casa, outras pessoas que moram na casa, que querem comer outras coisas. Não tô nem aí pra alimentação. É só a gente que tá, né? Aí a gente fica vendo outras coisas, né? E acaba comendo. Ah, eu tô ficando aí com fome de ver se você falando isso. Eu amo ovo cozido. Mas aí é que fazem muito frito. Acabo que eu como frito também. Mas eu tô me sentindo assim um pouco inchada, sabe? Eu acho que eu não tenho que ficar comendo mais essas coisas. Eu acho que tem que parar de comer fritura. Tirar tudo isso da vida. Porque isso faz mal pra pele, fritura. Hum... Pro colesterol. Com ovos todos os dias. Eu também gosto de ovos cozidos com batata doce. Meu Deus, é muito gostoso. Igual o Lucas tá falando. Essas coisas que ele come. Eu gosto de cogumelos frescos. Eu amo cogumelos. Os dias eu tava no supermercado, fui ver o cogumelo. Tava absurdo de caro, sabe? Uma bandeja. Só que era bandeja, era grande. Eu quase que peguei esses cogumelos. Ah, eu peguei uma fruta. Aquela fruta que dizem que não tem gosto. Só que vê aquela vermelha. Aquela fruta, a pitaia. É pitaia, não é o nome aqui lá? Eu ainda tenho uma na geladeira. Eu comi. Eu achei que era aquela branca. Eu comia vermelha. Eu abri dentro, tava vermelha. Eu gostei daquilo lá. Sei lá, eu gostei de comer. Não sei. O pessoal fala que não tem gosto, mas eu gostei. Eu comi o inteirinho no mesmo dia. Não sei se eu tô com gula. Eu gosto de mastigar, de experimentar coisas diferentes. Eu não sei o que tá acontecendo comigo. Só não dispenso um sushi. Ah, eu amo sushi também. Hum, sushi, sashimi. Nossa, todas as comidas japonesas. Eu amo. Quase todas. Quase todas. Aquele arroz. Nossa, o gonhan, aquele arrozinho. Nossa, eu amo. Então, eu gostei da pitaia, aquela vermelha. Eu comi todinha. Eu só deixei uma lá. Eu comprei kaki também. Hoje eu comi um kaki. Olha tudo de coisa que eu comi diversificada. Gente, eu comi um kaki pra ver se ficava com o estômago cheio. Não fiquei. Comi, fui lá e peguei uma laranja pocã, que é a mexerica, né? Aquela menorzinha. Abri e comi também. Não adiantou. Comi salgadinho por cima. Depois eu fui lá e comi bis. Depois eu comi um bombom. Não, gente. O que tá acontecendo? Falei, ah, não. Aí eu fiquei com o estômago muito cheio. Dormi e acordava. Kiwi, eu tenho dois aqui. Só que eu não sei o que tá acontecendo comigo. Eu não sei. Eu preciso dar uma... Sei lá. Eu quero uma novidade. Uma coisa diferente. Acho que talvez seja isso. Igual o Lucas tá em Paris, né, gente? Olha que coisa. Se eu estivesse em Paris, eu acho que eu não comeria tanto. Acho que eu não ia comer só um o quê? Uma fruta. Uma coisinha, né? Um pedacinho de peixe. Uma coisa, sim. Não ia comer tanto. Mas, assim, eu quero novidades. Sabe? Só aquela pessoa que gosta de novidades. Eu não gosto de mesmices. Tudo paratã. Aquela coisa. Eu não gosto disso. Quando fica muito tempo, aquela coisa muito parada, eu começo a me dar tédio. Eu começo a me dar um... Não sei. Eu não consigo. Eu quero, assim, sabe? Ai, se eu pudesse estar em Paris também aí com o Lucas. Saindo pelas ruas aí, vendo os pessoal. É. É ele. É o Maruim. É que ele tá com o nome dele oficial agora. Ele mudou. Você já viu o canal novo do Lucas? Tá tudo renovado lá. Ele tirou todas aquelas lives antigas. Agora só tem mais falando de autoajuda. É o Maruim mesmo. É que ele está extremamente repaginado, inovado, mais maduro, clean, né? Fino. Esse dia eu tava vendo o vídeo dele. Não sei se ele tirou. Atrás da casa tava tudo clean. Tava com os móveis, assim, tudo do jeito que eu gosto, sabe? Aqueles móveis clean, claros. Ai, não sei. Beige com branco. Acho lindo demais. Nossa, gente. Se eu tivesse que escolher, né? Se tivesse o meu salário alto, altíssimo, eu escolhi móveis só assim. Do meu gosto, assim, morar eu, né? Essa cadeira é do meu gosto, olha. Eu que escolhi, que eu comprei com o meu dinheiro, né? Ainda foi um pagamento do YouTube, do meu canal oficial, que eu recebi há algum tempo atrás. Eu escolhi branca. Ela já tá há mais algum tempo que eu tenho. Logo vou ter que trocar. Eu escolhi assim, ó, pra dar um ar branco, claro, olha, com coisas pretas, assim, essa cadeira. Pra convidar comigo. Essa cortina também foi eu que escolhi, porque não tinha muitas opções também, né? Mas eu escolhi essa aqui, que não deixa passar luz também. Eu escolhi assim, com esse ar mais assim, né? Eu gosto assim, uma coisa mais assim. Mas nem tudo foi eu que escolhi, né? Então, tem coisas que a gente não pode mudar algumas coisas, né? Eu sou simples, eu também. Eu gosto, sim. E tem que ser poucas coisas, né? Porque se a gente colocar muita coisa, acaba bagunçando. Vai, o soninho bateu. Ai, que bom, não é? É tão gostoso quando bate aquele soninho. A gente tem que aproveitar pra dormir, não é, Malévola? Um beijo pra você. Fica com Deus também. Muito obrigada, viu? Volte sempre. Eu vou te dar moderação aqui também. Olha, até esqueci. Você me desculpa, viu, Malévola? Eu já te dou a moderação também. Depois eu vou te dar. Quando ficar no gravado, que processar de novo, eu te dou a moderação. Aí você vem sempre, quando você quiser, tiver tempo aí pra gente interagir. Porque, porque é assim, é muito bom, né? Trocar essas informações. Eu não sei o que tá acontecendo comigo. Eu tô me sentindo inchada. Gente, essa parte aqui que eu não quero falar sobre, né? Vocês sabem o que eu tô falando. Eu acho que tá muito inchado também. Eu não tenho, não é assim. Eu não sou desse jeito. Beijo, meu amor. Tudo de bom, viu? Eu não sou assim. Eu tô me sentindo meio inchada. Sei lá. Eu não sou assim. Eu sou uma pessoa... Eu sempre fui muito fininha, sabe? Aquela miudinha, magrinha. Casa com poucos objetos. Pois é. Muito bom. Rápido a gente limpa com poucos objetos. Aqui tá com muita informação. Eu tô querendo... Esses dias eu tava pensando, assim, em... Sabe? Tira todo dia um... Fazer, assim, sabe? Um momento pra limpeza de algum cômodo. Ou até eu tava vendo num vídeo de uma amiga antiga que eu não vi ela. Eu saí procurando os meus amigos antigos ontem. De... Que eu via vídeo, sabe? Que eu conversei já há muito tempo atrás. Saí procurando. Aí, o que que eu vi? Eu vi uma mulher que ela sempre tá tentando se mudar, né? E ela fala... Ela começou a falar sobre isso, né? Ela tá conseguindo acabar a casa dela. Essas coisas só que é demorado, né? Porque falta, né? Então, o que falta pra ela é isso, né? E ela sempre tá tentando renovar alguma coisa. Mudar. Muito obrigada, Avni Komar. 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 Seja bem-vindo. Avni Komar. Seja bem-vindo. Dê o meu like, viu, querido? Fique à vontade pra interagir. Então, ela tá sempre em evolução, querendo mudar alguma coisa. Ela tava falando de limpeza, né? Que ela começou a tirar. É por etapas. Por exemplo, um dia a gente pega assim... Eu vou limpar só... Eu também... Eu vou entrar nessa do minimalismo. Eu vou entrar nisso, porque... É tão fácil você achar suas roupas. É fácil você achar os seus objetos. Porque... Não adianta ter muito. Porque, por exemplo, a gente vai sempre selecionar aqueles que a gente gosta mais. Que a gente usa mais no dia a dia, né? Não adianta a gente ter a coisa... A casa de coisas. Ai, 10, 15 brincos. Gente, tá ruim? Passa pra frente. Doa. Não é verdade? Eu acho que eu tô nessa vibe também. É muito mais fácil. Você tem aqueles brincos. Ah, qual brinco? Aquele, aquele, aquele. Então, eu vou usar em qual ocasião. Tal, tal, tal. Quer ficar em casa de brinco? Fica. Né? Porque vai que acontece alguma coisa, o brinco fica aí. Então, a gente tem que fazer assim. Mas não fica aguardando. Eu fazia muito isso também. Eu tava vendo o vídeo dela. E ela tava fazendo por etapas, assim. Por exemplo. Ela falava assim. Vou hoje limpar só meus produtos de higiene. Aí, independente do local que tivesse da casa. Aí você tem que limpar tudo. Organizar todas as suas coisas de higiene. O que tem pra jogar fora? Joga. O que venceu? Joga tudo fora. O que tem pra você comprar de novo? Você anota pra você, que você gostou, pra comprar. O que você precisa. Muitos sapatos, muitas roupas, uso essencial. Você tá correto, tá certo. Porque eu também era assim, Lucas. Eu também, eu não consegui. Na verdade, eu não consegui me desapegar de muitas coisas. Tem esse negócio do apego. Eu tenho muito isso, sabe? Eu não sei. Porque, por exemplo, já tem muitas coisas antigas aqui. Mas outras coisas eu guardei. E fico ocupando espaço no meu guarda-roupa. Eu não sei. Falei, por que eu faço isso, gente? Aí eu fico me estudando. Olha como que eu sou. Falei, meu Deus. Por que eu tô fazendo guardando essas coisas aqui? Se eu não vou usar isso? E pra algumas pessoas eu também falo. Você não vai usar. Eu conheço várias pessoas que não vai usar uma coisa. Fica com aquilo. Guardando. Sem sentido isso. Eu tenho uma planilha do quê? Pois é. Ah, você tem. Então, você tem essa organização, né? Que é muito bom. Eu não tenho essa planilha. Eu preciso fazer isso. Porque dizem que é bom a gente escrever o que vai fazer. Se for possível, tem uma lousa, né? No quadro dos sonhos também. Que dizem que é muito bom. E aquele das coisas que você vai fazer. Eu tô pensando assim. Eu quero já fazer uma limpa das minhas coisas. Tem coisas que eu acho. Eu falo. Meu Deus, eu tenho isso? Eu achei isso? Eu tenho isso? Ah, eu não acredito que eu tenho isso. E tem coisas que eu achei antigas. Exato. Eu tô precisando de uma ajuda, né? Pra limpar. Por exemplo, o quarto lá que é pra minha filha. Que ela tá aqui comigo. O quarto lá tem várias coisas que eu guardo lá. E eu não consegui me desfazer. E não é só eu, né? Não é só coisas minhas. Tem coisas... É mais minhas, na verdade. Eu não consegui me desfazer. Eu olho e falo. Eu já dei muita coisa. Mas tem coisas que eu não consigo. Eu acho que eu vou usar em outro momento. Eu achei uma calça. Nossa, Lucas. A calça é tão aperta. Nem na minha filha Kobe. Que era minha. Eu falava. Eu não acredito que eu... Eu nem lembrava que eu tinha essa calça. Acredita? E eu vou dar pra alguém. Porque é nem na minha filha Kobe. Uma calça bonita. Muito assim. Marca boa. Cara. Eu nem me lembrava que tinha essa calça. Se ela não entra nem na minha filha, imagina em mim. Não vai entrar nem na minha perna. Chegar no meio da coxa, ela para. Tenho planilha do dia. Tenho dia de estudar. Tenho dia. Nossa. Toda essa organização. Então. Você ter bem organizado. Eu já não tenho essa disciplina assim. Eu não consigo. Ai, eu não sei. Parece que eu sou... Eu acho que eu tô seguindo regras demais. Eu gosto de ser disciplinada. Mas se eu fizer uma coisa assim, eu acho que eu não consigo. Até o momento eu não consigo, assim. Se quer ver eu não dormir direito, é eu marcar pra amanhã um compromisso. Todo mundo aqui vai... A minha filha era assim. Agora ela já não tá assim. Ela mudou. Ela também era igual a mim. A gente tinha um compromisso outro dia e não dormia. Eu não durmo. Só porque eu tenho um compromisso no outro dia e não tá o horário. Eu fico sem sono. Não durmo. E aí, às vezes, quando chega o horário, eu já emendo. E não sei onde vai dormir, eu vou assim mesmo. Eu não sei o que é isso. A minha filha era também... Ela fazia igual a mim. Mas agora não. Agora ela tá igual ao pai dela. Se ela tem um compromisso, ela deita e dorme. Ela mudou. Começou a mudar. Ela tá com mais compromissos. Ela começa a fazer um curso agora também. É só um dia da semana, né? Mas ela tá dormindo mais. E ela deita, dorme assim. Eu falei, como é que ela conseguiu, né? Eu não consigo mais. Por exemplo, ela tá dormindo. Ela não se importa se eu tô aqui conversando. O pai dela também, assim, pode estar até uma festa e ele dorme. Com a festa, a festa passando e ele dormindo. Eu já não tenho essa facilidade pra dormir com barulhos. Se alguém conversar, eu já acordo. Assim, se for uma pessoa conversando, eu até durmo. Não tem problema pra mim. Mas se tiver um barulho de festa, alguma coisa assim, eu não consigo. Eu já não tenho essa... É isso dele, né? Ele é assim. Pode estar acontecendo o que for. Roupa relativa. Roupa você pode usar. Então, é isso que eu pensei. Essa roupa, muito boa. Essa calça, eu falei, vai ficar pra minha filha. Só que eu tinha esquecido dessa roupa, acredita? E quando eu achei, eu lavei ela. E falei pra minha filha, experimenta. Acredita que não fechou nada? Nara, nem nem nada coube. Falei, meu Deus, como eu tava... Eu usava roupa desse tamanho. E agora, minhas roupas estão mudadas, sabe? Eu comecei, falei, olha que chato tá comendo desse jeito. Eu tô comendo muita porcaria. Comi muito bolo. Muita fritura. Muito salgadinho. Muita coisa assim. Eu acho que é isso. E esse tipo de alimentação fica nos quadris. Fica nos quadris, estômago e barriga. Fica aquelas gorduras localizadas, sabe? Aquela coisa assim que é desconforto. Ai, é muito ruim. É porque eu tenho a minha genética pra ser madra mesmo, né? Mas, mesmo assim, eu me sinto pesada, me sinto... Eu me sinto fadiga. Eu não gosto de comer essas coisas. Tenho roupas queimam. Eu tenho mais de três anos. Sapatos também. Duram. Se você... É a melhor coisa comprar uma coisa boa. Se você compra uma coisa boa, com material bom, dura muito tempo. Tem gente que quer economizar com isso. E é ruim, porque se a pessoa vai economizar com roupa... E tem coisas que são baratas e duram muito. Aí, o que que a gente... Ai, eu não sei se eu faço, se eu vou fazer natação. Não sei. Eu tô meio em dúvida. Eu quero fazer algum esporte, alguma coisa. Mas eu tô querendo fazer, assim, uma coisa de andar, sabe? Uma coisa de mais pra... Eu não sei. Eu sinto falta se eu quero andar mais. Aí, quando chega no outro dia, eu perco o interesse. Eu vejo... Sabe o que que me faz perder? Eu não gosto de pessoas paradas. Quando eu vejo alguém muito parada, eu começo a ficar desanimada. Ai, eu não sei. Eu não gosto disso. Eu gosto de agitação. Eu já não compro roupa há cinco anos. Nossa! Bastante tempo. E eu já gosto de... Eu não tô comprando muito, mas assim, muitas coisas. Mas eu gosto de comprar alguma coisinha diferente, né? Porque quando eu comprava peças boas, Lucas. Quando eu comprava, assim, roupas da C&A, por exemplo. Até hoje eu tenho aqui. Por quê? Porque são roupas que duram muito tempo. Tecido muito bom. Você pode lavar várias vezes. O tecido é muito bom. Não perde a cor. Então, são peças feitas lá mesmo, sabe? Que eu indico que eu tenho até hoje aqui. Aí, por exemplo, agora eu comprei algumas coisas novas. Mas muita coisa não tá entrando. Quando ela entra, chega aqui na minha cedula e fica apertado. Por quê? Porque são gorduras localizadas nos quadris, barriga. Por que que localizou logo nesses locais aqui? Porque falta de andar. Falta de fazer caminhada. Falta de se exercitar. É tudo isso, né? Alimentação errada. Horário que eu como errado. Então, eu preciso... Eu começo a ter uma disciplina. Fico uma semana. Aí, se tiver alguém aqui, final de semana, compra coisas assim, comida pronta, eu vou e como também. Eu não gosto, sabe? Se eu fosse assim, eu nunca... Eu sozinha, eu nunca iria no local comprar comida pronta. Só se fosse uma mistura, alguma coisa assim, né? De emergência. Mas eu não gosto de coisas assim... Eu não quero mais comer fritura, pizza, muito chocolate. Eu não gosto disso mais. Eu gosto assim, às vezes, se tiver alguma coisa assim, como chocolateinho aqui, que seja mais cacau. Pelo menos 60% cacau. Come um pedacinho aqui, outro ali. Agora, aquelas caixas de bombom. Olha, não gosto nem que traga pra mim. Eu peço. Não me tragam essas coisas. Porque engorda demais. Eu não tô podendo ficar comendo isso. E também, a minha mãe tinha problema de diabetes, né? Se eu ficar comendo essas coisas ali, eu fico diabética. E eu canso de falar, né? E me dão presente de caixa de bombom. Caixa de bombom não... Pra mim, eu prefiro... Só se fosse uma caixa de bombom mais leve, né? Porque eu comi muito bombom esses dias. Muito chocolate. Porque já passou a Páscoa. Me dá até alergia. Você vê que eu tô coçando? Sim, me dá alergia comer muito bombom. Mas é muito gostoso comer chocolate. É muito bom. É uma coisa que vicia você comer chocolate. Só que assim, eu tenho essas válvulas de escape. Me dá alergia. Você vê que eu tô coçando aqui? É de comer chocolate. Comi muito bis. Eu vou ter que tirar essas coisas, assim. Esses doces. Pra não ter diabetes. Porque eu já tô sentindo que eu fico com sede toda hora. Muita gente falou, cuidado. Que você fica com diabetes. Se você ficar comendo muito doce. Do jeito que eu tô comendo. Muita bala. Muito bombom. Hoje mesmo. Nossa, eu já comi de novo. E não adiantou eu comer as frutas. Eu não sei o que foi. Por isso que eu tô me separada pra você. Tô me sentindo inchada. Aí eu deitei assim. Falei, só me parece que meu rosto inchou. Acordei, olhei assim. E olha que eu deitei com o rosto mais magrinho. Quando eu acordei, olhei assim. O rosto estava mais inchado. Eu acho que acúmulo de... Eu tenho sede toda hora. Por exemplo, agora eu já tô com seio. Eu sempre estou bem vestido. Roso de... É abarrotado de roupa sapada. Nossa. É. Meu Deus. Eu já... Sempre tá bem... Eu vejo nas suas fotos muito bem vestido mesmo você. Aí você separa as suas roupas, né? Inverno, verão. E compõe os looks muito bem elaborados. Eu vi. Seus looks de inverno são... Sabe, você tem cachecóis, tem... Coloca tudo certinho. Seu closet deve ser... Nossa, eu quero fazer um closet pra mim. Sabe o que eu tava pensando esses dias atrás? Eu falei em outra live. Que eu quero fazer um closet nesse quarto da Inara. Colocar tudo ali, ó. Sabe aqueles guarda-roupa embutido mesmo? Já fazer ali. Deixar as coisas ali. Porque vale a pena esse vestimento, né? Mas eu fico em dúvida se essa casa aqui a gente vai sair, se a gente vai vender, se a gente vai mudar. Essas dúvidas que me fazem. Mas eu acho que... Não sei se vale a pena ficar pensando sempre assim, né? Eu poderia... Não, eu tenho que viver o momento. Eu vou fazer e deixar ali. Oi, quem é? Será que esse é o verdadeiro? Deixa eu ver se é o verdadeiro. Será que não é um fake, não? Esse aí que entrou? Deixa eu ver. Tô acordada, tô aqui pensativa, tô reflexiva, tudo isso. Fabiana Dias. Você perdeu o sono também? Então... Mas será que é o verdadeiro, gente? Ou será que é um fake zoando? Tô achando que é um fake zoando, né? Não é um fake que tá zoando a gente, não? Porque eu tô falando aqui, nossa, também... Eu perdi o sono. Muita alegria. Perdeu o sono por sentir muita alegria? Ah, eu não sei se eu... É ele? Aí ele pensa falando que perdeu o sono, se for ele, né? Eu não sei se eu tô com muita alegria, não. Eu acho que eu tô meia... Meia pra baixo. Eu tô me sentindo enxada, não tô muito... Não sei se eu tô com muita alegria, não, né? Eu tô com muita alegria de estar viva, de estar respirando. Mas, assim, muita alegria. A alergia? Não alegria, alergia. Eu li alegria. Alergia do quê? Alergia do quê? Alergia do tempo? Alergia. Eu tô com alergia também, mas é de chocolate. Do pólen, né? Ah, é mesmo. Será que é ele mesmo? Porque tem o pólen lá onde ele mora. O pólen é forte. Top o nariz. Eu também tô com alergia. Lucas. Se for o Leandro, não sei se é ele, né? Eu também tô com alergia também. Ah, eu tô com tudo, gente. Eu não sei o que que eu não tenho. Ai, pelo amor de Deus. Eu tô... Por isso que eu vim aqui conversar um pouco. Porque, olha... Eu tô com alergia a pó. A alergia... Nossa, ao tempo também, à temperatura. Não sei se vocês têm. Lucas, você tem alergia a pó, à temperatura? Nossa, eu tô com alergia a tudo. A pó. Por exemplo, quem tem alergia a pó, com o tempo, vai ter alergia até do perfume. Sabe aquele perfume que a gente mais gosta? Quem é alérgico, até de perfume, vai sentir alergia. Aí, quando a gente vai falar, essa parte do nariz fica tudo entupido. Sabe essa região aqui por dentro, claro, né? Fica entupido. E, ó... Olha aqui, eu tô sentindo isso agora. Ó, eu vou fazer assim. Eu sinto que aqui tá entupido. É como se o pó estivesse ali. A gente tem essa sensação de falta de ar. O que é que eu tenho aqui, gente? Eu tenho isso aqui, ó. Foi ontem que minha filha que me acordou. Ela falou, mas tá fazendo um barulho estranho. Porque eu acordei, eu tava sentindo que eu tava sem respirar direito. Eu tenho isso aqui. Até eu mostrei em uma live minha. Ó, isso aqui é de Vick. Da marca Vick, né? Não sei se todos são da marca Vick. Você cheira esse bastão. E isso aqui vai uma sensação... Ó, ele desentope. Que você respira, sabe? Porque é horrível a gente perder a respiração. Nossa, não tem coisa pior na vida. Parece que você... Eu... Respirar é vida. É a nossa vida, né? Viver. Então, quando a gente fica sem respirar, parece que... Eu me sinto assim. Parece que eu falo, meu Deus, será que essa é a sensação de morrer? É horrível isso. Aí, o que é que eu faço? Eu uso isso aqui também. Aí, eu ponho assim, ó. Perto do nariz, assim, ó. Faço assim. Ou então, a gente põe aqui também, sabe? Isso aqui faz a gente respirar rapidinho. Porque ele vai... Esse cheiro aqui força, né? Que é mentolado. Nossa, isso aqui é muito bom. Quando eu tô com alergia, quando a tata sinusite, essas coisas, é o que eu uso. Porque... É uma coisa que faz bem, né, gente? A gente respirar melhor. Quando eu tô assim, com alergia, alguma coisa assim, eu uso isso aqui. E eu tô com alergia, assim, ao chocolate que eu comi. Aqui em casa, não há pó. É limpo. A casa toda? Mas como você consegue conservar, Lucas, toda hora limpo? Eu não consigo. Aqui entra pó direto. Tem um pó que vem... Aqui da... Um local aqui que eu não sei se é de exército, sabe? Um pessoal que fica de exército. Eu não sei se é isso. É um negócio de ferroviário. Eu acho que é do exército. Que eles ficam aqui atrás. Eu acho que são os manda-chuvas da cidade, sabe? E é grandão aqui. Até tem um terreno que é deles também. A praça dos ferroviários. Ele fica aqui atrás. Os rapazes que se vestem do exército, sabe? Aqui é um local que tem muitas aquelas coisas antigas, sabe? Conservadores. Então, esses pessoas ferroviários, né? Eles que eu acho que são os manda-chuvas. Então, de lá, eu não sei o que eles fazem o dia inteiro. Que tem um pó, sabe? Fica um monte de pedrinhas, de coisa assim, de construção lá. Então, eu vejo daqui, fico observando. E vem uma poeira de lá, um barulho de... Que pessoas estão arrumando. Que foi isso, meu Deus do céu? Uma coisa bem na minha frente aqui, que apareceu de reiniciar. Então, aí vem essa poeira o tempo todo. Não tem como... Se passar um pano, daqui a pouco tá de novo esse pó entrando. É uma poeira. E o meu nariz entope, porque eu também sou alérgica. Como eu sou alérgica, assim, é ruim, né? A gente fala com o nariz entupido. E parece que quando a gente vai dormir, fica uma dificuldade, né? Às vezes eu tenho medo de dormir e ficar sem respirar. Ou sonhar que tô com alguma coisa assim. Falo, meu Deus, será que eu tenho medo, sabe? Não é medo, gente. A palavra mesmo faz isso. Fala receio, né? Eu tenho receio. Não é uma poeira. Então, você limpa... Você limpa sozinho a casa? Sozinho você faz a limpeza? Você não tem uma pessoa que te ajuda? Eu tinha uma pessoa aqui que vinha aqui só de vez em quando pra ajudar. Agora eu não tenho mais, né? Porque tá tudo tão caro. E até isso é caro. Então, eu não tenho mais pessoas assim pra ficar limpando, pra me ajudar. Então, a gente tem que se virar aqui, né? E esse lugar aqui que eu tô, onde tem esse computador, essas coisas aqui, fica todo dia cheio de pó. Todo dia. Tem muitas coisinhas pequenas aqui, ó. Vou mostrar pra vocês, ó. Isso é bom a gente conversar porque a gente vai ajudando um ao outro. Olha. Você vê essas minhas coisinhas que eu guardo assim, ó? Tudo isso aqui cai pó aqui dentro. E pra limpar, aí eu tenho que tirar isso aqui tudo. Passar pano aqui dentro, limpar. E não é bom ter tantas coisas assim, né? Eu não sei por que que eu tenho esse apego a essas coisas. Não é bom a gente fazer isso. Mas eu faço. Eu não sei por quê. Eu tenho essas coisas. Roupas, eu tenho roupas que não cabem em mim. E aquela calça eu vou dar, porque eu nem me lembrava que eu tinha ela, sabe? Ela não entra mais em mim. Então, por que que eu vou ficar guardando uma coisa dessa, gente? Eu nem sabia que ela tava ali, né? No outro quarto lá. Aí eu vou separar as coisas que não cabem mais. Algumas coisas, como o Lucas falou. Eu tenho vestidos de alfaiataria, é o nome correto, né? Feito assim a mão, sabe? Sob medidas lindíssimas. Todos que eu tinha antigamente, sabe? Coisas que minha mãe me deu, coisas que eu comprei em Ribeirão Preto, caras. E essas coisas eu guardo, porque, né? Às vezes fica pra minha filha. Outras coisas estão servindo em mim ainda. Tem coisas que ficam maiores pra mim, tem outras que servem. Esse aí é ele mesmo? Você viu, Lucas? Se é ele? É porque ele digita com frases maiores, tá digitando pouco? Pequenininho? Então, pessoal, meu Deus do céu, é difícil, né, gente? Eu não sei, parece que eu tô inchada mesmo. Vocês não tão achando? Eu tô com calor também. Se a temperatura de vocês aí, como que tá? Olha só. Ô, Lucas, filma lá a sua viagem em Paris. Nossa! Como eu queria estar aí em Paris também, nessa hora. Ai, que coisa tédio. Ai, muito tédio, gente. Muito. Eu sou uma pessoa tão, assim, tensa. Eu gosto de calmaria, sabe? Mas um dia, dois. Todos os dias, aquela coisa assim, hein, hein, aquela coisa assim, sabe? Começa a me dar um negócio. Ai, eu não sei o que que é isso. Eu gosto de mudar um pouco. De vez em quando, assim, pra algum lugar ter novidades, coisas diferentes, sabe? Negócio assim. Porque senão me dá uma agonia. Eu não sei explicar pra vocês o que que me dá. Uma agonia. Um negócio, assim, que não... Não sei, da minha natureza. Olha só como que eu tô me coçando. Isso aqui foi do chocolate que eu comi muito. Eu gosto de chocolate. Eu amo chocolate. Só que é viciante. Então, eu vou evitar. Por quê? Porque aumenta o índice glicêmico. Eu acho que é assim que fala, né? Esse horário aqui, se eu dormi muito pouco, nem sei se é isso, se é assim que fala. E a gente pode ficar com a diabetes, né? O pré-diabético. Como minha mãe teve diabetes e ela faleceu exatamente porque a diabetes dela foi progredindo. Em vez de regredir, progrediu e atacou o coração dela. Por quê? Porque ela não cuidou. Ela não cuidou. Ela comia muita coisa doce. Ela comia muita e não fazia muita caminhada. Tem que fazer uma caminhadinha. Tem que sair. Esse dia eu não pude fazer caminhada. Eu tenho que voltar a fazer caminhadas. Gente, cadê vocês? Escrevam aí. Fale mais. Fale mais que eu tô precisando de conversar. Enrolando a ponta do cabelo. Deixa eu ver quem que tá aqui. Já mais. O Lucas coloca aqui em casa. Não tem pó. Fala que ele vai pra casa o dia todo. Sayuri, você tá aí? A Sayuri também tá acordada, gente. Nós não estamos sozinhos. Tem muita gente com a gente aqui. Todos acordados. Só não tem coragem de falar. Eu agora tô assim, gente. Eu vou e falo mesmo. Se eu estiver acordada, eu falo. Fazer o quê, né, gente? Eu não vou ficar me forçando dormir. Porque, por exemplo, se eu deito e fico lá, forçando a minha natureza. Ai, eu vou dormir. Não adianta eu ficar falando isso. Eu vou ficar lá acordada de qualquer jeito. E também a gente não pode ficar tomando remédio pra tudo. Tem que evitar tomar remédio, né? É uma coisa que a gente tem que evitar. Eu caminho 40 minutos, 4 vezes por semana. 40 minutos? Olha, bastante tempo. Por que que você não filma isso aí? Me mostra pra gente um pouco da cidade, pra mudar. Você falou que queria mudar as coisas do seu canal. Por que que você não filma? É bom, igual o Lucas. O Lucas, ele foi... Tá em Paris, ele deveria filmar também. Eu amo ver. Eu sei que tem gente que não gosta de ver. Por que será, gente? Acho que isso é um público ruim. Porque cansei do YouTube. É, eu também tô desanimada com o YouTube. Todo mundo aqui cansou, né? Até o Lucas, ele mudou muito a vibe dele. Ele mudou tudo. Mudou o jeito de pensar. O Lucas, ele amadureceu bastante. É porque as pessoas não conheciam ele bem, né? Porque ele tem também o Lucas tem pouca idade, né? Pouca experiência de vida. E pra idade que ele tá agora, a idade que ele tá, que ele mudou bastante, né? Ele tá vendo bastante coisa de autoajuda. Eu acho que é uma idade ótima pra mudanças, né? Pra pessoa. Eu queria eu ter conseguido mudar, né? Com a idade, assim. Nossa, eu queria... Eu vejo todas as pessoas que com 20 anos tá com a cabeça bem mais evoluída com a minha hoje. Eu olho pra pessoa e falo, meu Deus, essa pessoa tem 20 anos. E eu com 20 anos não era assim. Por que com 20 anos eu era tão criancinha, né? E até hoje eu tô lutando pra minha evolução. Tudo que mostramos e falamos dizem que é mentira. Eu prefiro não estressar. Bom, mas e deixa a pessoa falar. Porque tem gente que gosta. Eu amo ver viagens. Eu amo ver, por exemplo, eu falei pro Lucas, posta suas... Muita gente vai querer ver. Eu sou uma pessoa que se um amigo meu viaja, eu já peço fotos, eu peço vídeos. Muita gente eu peço. Gente, olha, a gente vai numa festa. Quando eu vou numa festa, eu troco. Eu filmo um pedaço. A pessoa filma outro. Me manda. Esse dia mesmo, gente, todo mundo se filmou. Eu pedi vídeos. Eu não sei por que é isso. Pra que as pessoas ficam assim. Pra mim, eu acho que é uma pessoa doente de inveja. Eu acho que quem é assim tem que se tratar. Porque só pode ser doença. Porque como é que a gente vai ficar invejando o que é dos outros? Não seria melhor a gente somar com essas pessoas? Ficar felizes? Porque a pessoa tá viajando. Pelo que a gente tem a oportunidade de conhecer outros lugares. Por exemplo, quando alguém filma um local que foi, a gente tem a oportunidade de estar conhecendo pelos vídeos. Se ninguém filmar, como as pessoas vão conhecer, né? Porque tem quantos vídeos no YouTube, quantos canais tem que as pessoas mostram? Fala, olha, eu estou aqui em tal local, isso aqui funciona assim, essa comida é assim. Todas as pessoas estão assistindo. Tem gente que gosta. Eu gosto de consumir esse tipo de conteúdo. Eu gosto de ver. A Portugal, a Espanha e a Itália. Bom, é, Portugal, a Espanha e a Itália. É tudo assim, bem bonito, né? Igual esse lugar. Paris. Paris, você não vai? Em Paris, você já foi? Igual o Lucas está em Paris? Eu acho que eu vi uma foto do Lucas lá, canal variado. Nath, você chega a ser... Por quê? Ah, não. Por que você acha que eu chego a ser engraçada? Eu acho que eu não tenho graça nenhuma. Já eu não acho que eu tenho graça. Olha, o Walter, ele nunca vem aqui. Acho que ele sempre fica na moita me assistindo. Mas, ele nunca diz nada, né? Só de vez em quando que ele vem. Aí, ele está dizendo que eu chego a ser engraçada. Não sei por quê. Eu, sinceramente, eu acho que eu não tenho graça nenhuma. Eu acho até que eu sou muito séria. Não tenho muita graça. De vez em quando, pode ser. Aí, ele vem do nada. Ô, ô, Walter, de sua educação, cadê? Você tem que entrar, falar boa madrugada. Se você estiver em outro local, é bom dia. Tem que ter educação. Viva aqui no meu canal. É raro te ver em live, não. É raro? Então, mas aí você tem que me dar boa noite. Em primeiro lugar, você tem que me dar boa noite. Fui muitas vezes a França, Paris. Mudou muito. Mudou? Eu nunca estive lá, né? Eu vejo, eu fico, eu entro lá pelas... Pelos vídeos que eu vejo, as pessoas mostrando Paris. Nossa! Eu, por mim, eu estaria em Paris agora. Nesse momento lá com o Lucas lá, curtindo, de cabelo solto. Aí, você ia ficar feliz de fazer um penteado, colocar um vestido, um salto pra andar por Paris ali, né? Se o local permitisse salto, né? Se você tem locais que não é pra andar de salto. Comer uma boa comida, tomar uma boa bebida. Nossa, eu amo café de... Nossa, o café de Paris deve ser muito bom. Eu que amo café. Sou apaixonada por café. É mesmo, Walter? Então, seja bem-vindo sempre. Só que você tem que entrar e falar... Boa madrugada. Eu não sei que horário é em Portugal, mas tem que me cumprimentar, não é? Porque tem um povo mais educado que entra nem cumprimento e já vem falando coisas, né? Se você sabia que Paris é a cidade dos mendigos. Não, não sabia. Mas tem um lado muito bom. Eu nem vejo esse lado, Walter. Quando eu vou no local, eu vou pra ver as belezas do lugar. Eu fico de olho nas coisas boas. Coisas ruins já tem demais. Ah, eu não gosto de coisa ruim. Coisa ruim já tem demais no mundo. Ah, eu não... Sei lá, eu vou pra ver coisas boas. Eu vou procurar as coisas que tem de bonito lá. Eu vou procurar sabores, aromas diferentes. Os perfumes franceses, que é caro. Já vou pra lá com dinheiro assim. Já iria pra trazer uns perfumes de lá. Muitos imigrantes e batedores de carteiras. É? Não sei, porque... Eu acho que uma pessoa que vai pra lá não vai pra fazer isso, né? Eu acho que a pessoa vai pra curtir. Eu não vou pra ver esse tipo de coisa. Mas você não mora mais lá? Eu não sabia. Eu desconhecia isso e... Eu acho que uma pessoa normal, né? Que tem sua vida normal, não vai pra esses lugares morar pra ficar fazendo esse tipo de coisa. Mas isso aí é um... Umas pessoas mais isoladas, assim... Mas esse glamour foi se acabando, né? Ah, mas existem ainda os lugares que tem glamour ainda. Eu acho que ainda tem. Algumas cidades, assim... Alguns estados que tem esse glamour de Paris, né? Porque eu não vejo muito, mas eu acho que deve ter ainda. Ah, eu gostaria de estar nesses lugares. Itália também. Itália, embora eu ache as cidades muito parecidas com as de Portugal. Eu não sei se é impressão minha nos vídeos. Alguns locais é bem parecido. Que é aquelas casas mais antigas. Aquelas... Tudo mais antigo. As calçadas, assim... Me lembra muito aquelas ruas lá de São Paulo, com as calçadas de pedra. Não é 25 de março, não, né, gente? É outro local que eu tô falando. Aqui eu esqueci o nome. Eu lembrei da 25 de março, mas não é lá, tá? É outro local. Que eu ia muito, assim, no local de venda, de comércio. Aquele que tem a parte das calçadas, assim. Mas, no longer a fight. No longer a fight. Mas, na verdade, Paris nas ruas só tem gente deitada. Nossa, que triste. A cidade da França que mais tem. Nossa, que coisa. A Moulin Rouge. É uma boate isso aí? Ah, é? É, mas o Moulin Rouge é uma boate? É um lugar assim? Moulin Rouge. Moulin Rouge. Nossa, mas o nome é bonito, né? Moulin Rouge. O que eu gosto de Paris é esse sotaque, se a gente falar, né? Moulin Rouge. Ai, que chique, gente. Eu gosto de coisas chiques, assim. Eu amo, olha, Moulin Rouge. Não é bonito falar assim? Eu acho chique, chiquérrimo falar desse jeito. É uma boate isso aí? Moulin Rouge? Essa zona é top, bonita, Moulin Rouge. É? Zona? Como assim? É zona leste? É zona sua? Essas coisas assim que você tá falando? É tipo uma boate, gente? Falando sério, eu queria saber o quê? É tipo uma boate, Moulin Rouge? Como que é isso? Eu nunca vejo muito falar, né? Eu já ouvi falar, mas assim, eu não tenho nem noção de como seja. Essa parte de Paris. Então, porque eu tô falando pra vocês, existem locais belíssimos, lindos? Então, essa parte bonita, se você acha bonito. Não quer dizer, quando eu vou no local, eu procuro as belezas dos locais. Eu vou procurar ver o que tem de belo ali. Esse negócio eu não vejo muito, não. Porque se você for lá em São Paulo e olhar a parte ruim, caótica, você nem vai. Você fala, ah, eu não vou mais pra São Paulo, nunca mais. Porque muita gente que vai, quer ir pra lugares legais. As pessoas querem ver coisas bonitas. Vão pra restaurantes caros, né? Tomar aqueles drinks mais diferentes, exóticos. A pessoa não vai pra ficar vendo mendigo, né, gente? Pelo amor de Deus, a gente vai. Já tem tanta coisa ruim. Às vezes você vai no hospital pra ver doente. Porque lá vai, peraí, que eu vou lá no hospital ver os doentes da cidade. A pessoa vai ver tanta coisa feia que você volta deprimido. Eu, quando eu vou no local, eu vou mais pra ver as coisas bonitas. Né? Pra ver as coisas diferentes, que tem de diferente do Brasil. Pra não ser tudo parecido. Eu vou pra mudar isso, parecer a cabeça. Se eu for ficar vendo isso, eu fico deprimida e não vou mais mesmo. Né? Igual São Paulo. Muitas vezes que eu fui, tava bem diferente. Na verdade, você não queria. Não. Eu, se eu quero ir pros estates... Ah, eu não sei. Eu poderia ir pros estates em que local? Locais, assim, que sejam bonitos. Que se tiver alguma coisa pra trazer pro Brasil, eu iria, né? Passar um dia, uma semana. Essas coisas assim. Mas morar... Morar em Paris eu não quero. Morar nos Estados Unidos eu não quero. Nem no Japão. Eu não tenho essas coisas mais comigo. Eu acho que eu já tô aqui no Brasil. Eu acho que eu já tô bem situada. E o máximo que eu quero é mudar de cidade, né? De estado. Essas coisas assim. Que pra mim é mais fácil. E sei lá. Eu acho que morar em outro lugar eu não me acostumaria mais, não. Sim, deu um sorriso. Claro que eu dei um sorriso. É engraçado. Você é engraçado. Você falando que eu sou mais... Eu não sou engraçada, não. Mas você é. As coisas que você fala é engraçado. Ah, eu tenho minha filha aqui no Brasil. Mês que vem. Se Deus que permitir, é Marrocos. Mas você vai a... Você falou que ia... Quando que você falou que vai a Espanha? Marrocos? Aí por que que você não tira fotos quando vai lá? A não ser que você tire e guarda pra você, né? Você não coloca. Você não mostra assim o vocal. Você teria que mostrar pelo menos um pouquinho. Num videozinho, sabe? Só um trechinho do lugar. Colocar no canal. Ah, eu não me posso falar que é mentira. Se eu for no local e colocar pessoas falarem que é mentira, eu nem ligo. Eu não tô nem aí. Pode ser que é mentira. O importante é que eu sei que é verdade. Às vezes, uma pessoa gostaria de dizer que fosse mentira, né? É diferente. A gente gostaria que fosse é diferente. Mas na cabeça da pessoa, ela sabe que se é real ou se não é real. Então, não adianta o importante é o que eu sei. Não adianta os outros falarem essas coisas. O que eu sei, Deus sabe. Eu sei de mim, o que tem dentro de mim. Os outros não sabem. A mesma coisa que eu ficar determinando coisas para os outros, não vai adiantar. Porque não é uma realidade. Gente, eu não vou visitar a família. Em... De Nazaré, Portugal. Hum... Família? De Nazaré, Portugal. Nossa, sério? Tira fotos. Filma um pouquinho. Para que a gente veja. Eu gosto de ver, gente. Eu não... Eu falo por mim assim. Eu amo ver os lugares diferentes. Gosto de ver. As pessoas viajando. Eu também gosto muito de viajar, né? Mas, assim... A minha mãe amava viajar. Eu puxei isso dela. O meu irmão mais novo tá sempre viajando. O meu irmão mais novo ama viajar. Ele sempre tira fotos. Eu sempre peço para ele me mandar. Isso. Posso estar lá. Aí, se alguém escrever, você apaga. Simples assim. O que é que tem, né? Eu penso assim. Hoje em dia, eu não ligo muito para coisas do YouTube, não. Antes eu já... Até com você, né? Se for o verdadeiro, que eu não sei. Posso até estar falando aqui um tempo com fake. Mas eu nem ligo. Eu estou aqui. Eu estou numa época tão diferente da minha vida. Que se eu estiver falando até com fake. Não sei se o Walter é o Walter também. Até se vocês forem fakes, eu não estou nem aí. Nem fui olhar. Só porque... Eu, sabe? Eu estou conversando como... Sei lá. Nem ligo. Ai, esse é da pessoa. Porque, por exemplo, se a pessoa faz uma coisa para a gente, acredita ou não acredita. Se fala alguma coisa, aquilo lá é da pessoa. Não é meu. Eu não posso pegar para mim uma maldade dos outros. Entendeu? O que está em mim está dentro de mim. Então, essas pessoas, às vezes, elas querem passar uma coisa que elas sentem para os outros. Tem coisas que as pessoas gostariam que fosse mentira, que não fosse verdade. Então, a pessoa vai falar mesmo. Tem muita gente assim. Principalmente no nicho lá do baixo clero, né? Eu não me considero baixo clero, né? Tem uma pessoa aí, que eu não vou dizer o nome, né? Que me colocava aí no baixo clero. Mas eu não sou do baixo clero. Já não me importo. Não, não me importo se você é fake, se você é você. Ai, eu não ligo para isso. Eu estou conversando como se fosse vocês, né? Espero que seja, mas... Eu estava falando aqui com o Lucas, a Malévola, com vocês. E todos que vinham interagir comigo. Né? Porque qual o problema, gente? Eu não vejo problema algum. Mas o Walter, ele é muito... Ele é muito vibe baixo clero, né? Ele é bem... Ele não sai da vibe baixo clero. Ele veio de outro nicho, né? Eu acho que ele veio de outro nicho aí. Que não é nem baixo clero. Entrou, deu certo. Ele tem bem essa vibe baixo clero. Eu não... Eu não consigo, gente, ser dessa vibe baixo clero. Eu já falei algumas coisas e tal, mas você pode ver, ó. Eu sempre volto para o meu eu, para ser do meu... Eu não sei se é essa. Não tem como. Não tem como eu ser baixo clero. Não vai. Mas ele tem essa vibe de colocar esses emojis. Como que é esses emojis que ele coloca? É... É, mas assim... Teve um tempo também que cometiam crimes. Tem coisas que são crimes também. Agora pode ser que dê uma mudada, né? Dê uma mudadazinha assim. Mas teve um tempo aí que o pessoal estava cometendo crimes. Porque crime também é colocar coisas sobre a vida das pessoas particulares. Isso também é crime. Olha a carinha que vocês colocam, ó. Eles fazem assim, né? Isso é característico do baixo clero. Coloca esses emojis assim. Tudo dando risada, assim. Eu lembro bem do baixo clero, do pessoal. É, eu acho assim, quando vai para esse negócio de crimes, de ir para a casa dos outros, ir na porta, de colocar documentos, de falar da vida das pessoas, eu acho muito baixo. Eu acho que é criminoso isso. Eu acho uma coisa assim, para mim não dá certo isso. Para mim é uma coisa assim, muito pesada, sabe? Eu não gosto de falar da família, das pessoas, de explanar, de falar, vai explanar. Eu não me importo se a pessoa falar, vai explanar o quê? Eu não tenho, por exemplo, eu não tenho, eu não tenho, por exemplo, assim, passagem na delegacia, eu nunca fui presa, eu nunca cometi, nunca matei ninguém, nunca roubei. Então, eu não tenho por quê. Agora, esse negócio de nomes, não sei o que lá, todo mundo sabe o nome da gente, né? Quando a gente vai ao médico, o médico sabe o meu nome, sabe o nome dos meus filhos, o médico vai saber tudo isso, a cidade toda vai saber. Então, isso aí não me importa, né? Tinha pessoas que ir embora, né, fechava canal por causa disso. Talvez porque a pessoa achasse que vai na porta da casa da pessoa, teve pessoas que foram na porta, eu acho isso um crime. Eu acho que na minha porta a pessoa iria presa se viesse, com certeza, porque aqui não tem como, sabe? E na porta da casa de uma mulher, de dona de casa, mãe, eu acho que a pessoa vai preso, com certeza, não tem como, não tem nem erro. Então, muita gente talvez não vá fazer porque vai preso, não tem como. E aqui os meus vizinhos, aqui eu moro em frente, tem dois sobrados, eles verem aqui dentro. Lá, eles estão sempre vendo aqui. Se eu sair aqui fora, a janela tá aberta lá. Meu vizinho aqui, ó, é muro aqui, muito próximo, a gente tá sempre próximo. Então, acho que a pessoa iria presa na hora. A privacidade já não existe. É. Mas é que tem que ser, a privacidade de cada um tem que ser mantida, né? Não tem como as pessoas ficarem invadindo isso, é crime isso. Esse negócio de ficar fazendo essas coisas, de ficar indo na casa dos outros, colocando coisas dos outros, aí essa coisa eu não entro de jeito nenhum. Pessoal, eu vou pegar água pra mim, vocês podem interagindo aí, tá? Eu vou pegar uma água, porque a ideia é essa, bater um papo. E aqui eu tô sentindo que tá reconectando. E eu não vou ficar me arrumando, não. Vocês têm que me suportar, é assim, ó. Hoje eu não vou me arrumar, não. Minhas unhas quebraram todas, eu vim pra bater papo e conversar. Tá um calor. Aqui tá calor, gente. Começou a dar aquele calor, sabe? Ainda ela tá dormindo. Aliás, todo mundo tá dormindo aqui. Só eu acordada. Só eu. Eu não sei o que acontece comigo. Não sei. Esse dia até que tava dormindo bem, mas eu não sei se foi porque eu comi muito ontem. Comi muito hoje. Ainda sobrou meia caixinha de bis. Eu comi inteirinha ontem. E hoje eu comi meia, sabe? Eu comi quase toda a caixinha. Eu tô prevenendo pra parar com isso. Eu não sei pra que é isso. Porque, na verdade, eu nem preciso comer tanto. Eu não tô com fome. Eu quero sentir, eu não sei se vocês me entendem. Eu quero sentir o sabor do chocolate. Porque o sabor do chocolate, ele é viciante. Ele é muito bom sentir o sabor do chocolate. Eu acho que seja isso. Aí, pra não comer mais essas coisas de chocolate, tá comendo isso. Porque eu sabia que a caixinha tá ali, né? E eu deixei essas duas caixinhas aqui pertinho. Esse foi o meu mal. Eu peguei, comi um caqui e comi uma laranja polcã, mas não adiantou. Eu fiquei com a barriga... Gente, vocês ficam interagindo aí? Você fica olhando pra mim aí? Ah, eu já tô um pouco buchuda. Você quer te reparar, mas você não reparou, não? Eu já tô um pouco já. Só que é pequenininho, né? Ah, eu não gosto de buchão, não. Falando sério mesmo. Eu falo aquilo pra elas, porque elas ficam me pegando no meu pé, te dando pra paciência. Mas vi que elas gostariam de emagrecer, né? Muitas delas. E algumas estão emagrecendo. Algumas foram até com a cintura fina. E eu já fui pra engordar. E a minha cintura sempre foi fininha. Eu tenho a genética amada, então eu tenho que ficar nessa, deve ser. Deve ser... Não, eu acho que não é só não. Arroz e feijão também. O que mais engorda são frituras, arroz e feijão. Eu tirei um pouco do arroz durante um... Tem uma mensagem aqui que foi pra análise. Eu tô querendo ver, que reapareceu só no meu celular. Você acredita que eu vou querer ver? Ih, parece que tá girando aqui pra mim. Meu celular começou a girar. Tá a brincar? Não, mas olha... Acumula aqui, eu tava falando pro Lucas, né? E o Lucas, ele não come nem fritura. Não sei o que eu tava falando. Meu Deus, como é que ele consegue, né? Ele não come fritura, tem horário pra tudo. Eu não tô com... Eu queria ter essa força de vontade. Mas olha... Eu fico uma semana dormindo no horário certo, me alimentando tudo certinho. Aí eu fico achando que eu tô muito assim... Sabe aquelas pessoas muito... Ai, regrada demais, muito demais, com os pinguinhos nos isos? Eu não gosto também muito demais, assim, não. Eu gosto, assim, de seguir uma regra, mas também não exageradamente, entendeu? Porque também tudo que é demais vira doença. Porque, por exemplo... Eu tenho que acordar todo dia às sete horas, vamos supor. Aí todo dia eu tô com o olho aberto às sete. Eu tenho que dormir todo dia às nove da noite. Todo dia eu tenho que ficar fechado lá. Eu vou dormir. Não, eu não gosto assim. Olha, eu vou dormir entre nove e nove e dez. Aí você não tem aquela coisa de ser tão assim, sabe? Aquela coisa pontual de mais e nem de menos. Porque as duas coisas é o extremo, né? Agora eu não sei o que acontece. Eu não tô conseguindo. Eu já faz, por exemplo, 58 quilos pra 60 é um pulo, gente. Eu nem me pesei mais de receio. Eu não quero pesar 60 quilos. Eu nunca pesei 60 quilos. A não ser com gravidez, né? Nunca fui uma pessoa de pesar 60 quilos. Eu não passava dos 50 quilos. Aí depois foi da pandemia. Aí depois eu consegui emagrecer. Sempre cintura muito fininha. Minha barriga era sempre lisinha. Até quando eu comia bolo, essas coisas. Eu não sei o que tá acontecendo. Que eu não tô conseguindo. Assim, é mais um quadril que acumula um pouco de gordura. E aqui na área da barriga, meu estômago dói quando eu como muito. Então, vou brincar. Eu sei que você tá brincando. Mas para, né? Você quer me chamar de buchuda? Eu não sou buchuda. Pelo contrário. As coisas que vocês verem aí é muito pior do que eu, viu? Isso eu te garanto. Porque eu tenho espelho aqui em casa. Eu tô vendo que tá girando a minha internet. Pessoal, tá girando pra vocês? Porque se a minha live cair... Abre live vocês aí pra gente ir pra lá. Algum de vocês pra passar o tempo. Porque pensa, gente. É final de semana, pelo menos no Brasil, é final de semana, né? Aí, em Portugal também vai ser final de semana. Nos Estados Unidos, onde o Lucas tá também, com certeza. É todo o país que vai ser final de semana. Sábado, gente. Quer ver, ó? Já é pra sábado agora. Então, a gente não tem muita pressa de dormir. As pessoas não vão ter muita pressa de dormir. O pessoal que tá chegando, deixa o like pra mim, tá? Não esqueça de caprichar no like aqui pra Nath, por favor. Dá trabalho pra fazer ao vivo. E eu vim... É, eu tô aqui mais pra conversar com vocês. Qualquer coisa, gente, se não ficar bom, eu privo a live. Mas talvez eu não falei nada demais. Eu acho que eu não preciso privar, né? É mais por eu tá aqui normal aqui do jeito que eu fico em casa. Do jeito que eu acordei. Olha essas coceirinhas que tá dando aqui. É do chocolate. Às vezes... Gente, eu não vou pegar água. Eu só vou falar isso. Olha o que eu fico pensando. Que essa coceirinha pode ser uma alergia de defesa do meu organismo pra que eu não coma muito chocolate. Porque eu sou dessas. Que eu crio defesas pra não comer coisas que me fazem mal. Às vezes eu fico pensando. Será que isso não é uma defesa do meu próprio organismo pra que eu não fique me tupindo de chocolate, comendo muito essas coisas? Porque tem muito açúcar. Inclusive, agora no... Eu acho que é o Ministério da Saúde, né? A Anvisa, né? Também obrigou. Não é que obrigou, né? Estipulou a lei de colocar nos chocolates que tenha muito açúcar. Índice glicêmico altíssimo. Então, toda a caixa de chocolate que vem é defesa contra coisas que façam mal pro meu organismo. Às vezes eu fico me estudando. Eu, além de observar os outros, eu observo também o meu comportamento. É, eu fico meio assim, sabe? Eu vou fazer um negócio. Por que eu tô fazendo isso? Eu me pergunto. Porque é legal a gente fazer isso. É legal a gente fazer isso pra nos entender. Pra também, sei lá, eu não quero comer muito doce. Porque minha mãe teve problema de diabetes. Ela faleceu. Ela não tomou cuidado. Então, eu tenho que tomar esse cuidado. Aí, terminando a alergia, assim, do chocolate. Porque eu comi chocolate. Comi muito. Então, eu acho que é alergia a essa coceirinha que eu tô sentindo. Não é contra doces. É autoanálise. Analisar o próprio comportamento. Por que que falou? Por que que fez, entendeu? Eu faço, às vezes, eu faço isso comigo mesma. Aí, me veio na cabeça agora. Por que que eu tô com essa coceirinha aqui? Só porque eu comi chocolate. Falei, será que isso não é uma defesa? Eu coço o nariz. Aqui também fica coçando. E, às vezes, não é do chocolate. Às vezes, é de pó. Eu sou alérgica a pó. A temperatura é o pó. O pó me dá coceira também. Sabe quando eu queria ver esse pó dessas locais aqui próximo? Que estão fazendo essas coisas aí? Eu já falei pra vocês agora há pouco. Que é dos ferroviários aqui. Então, vendi lá da construção. Que dancinha? Não, eu não danço ao vivo. Ai, é ruim ainda dançar ao vivo. É muito... Se um dia eu dançar ao vivo é porque eu venho pra dançar mesmo. Mas, assim, se eu vim pra conversar, eu não vou dançar, entendeu? Eu sou desse tipo assim. Eu não... Sou uma pessoa que fala assim, dança agora. Eu tô conversando aqui com vocês, né? Se eu entrar alguém aqui pra dançar agora, eu não gosto. Não gosto, sabe? Eu não vou. Não tô com... Não tô com vibe de dançar. Aliás, era pra que eu dançasse mais pra emagrecer. Dançar faz bem. Libera o hormônio da felicidade. Dançar faz muito bem. Agora, assim, eu não tô dançando muito. Eu danço mais quando vou gravar uns shorts, assim, naquele momento. Só. E também não elaboro passos. Não fico treinando nada. Eu ligo aqui a câmera e danço e acabou e posto aquilo ali. Quem gostar, gostou. Quem não gostar, nem ligo. Que pena. Tá bom, sei. Vai ter dancinha, assim, só de dois shorts. Quem quiser souber as minhas danças, qualquer coisa, assim, meu short. Ai, vocês viram meus shorts lá dançando, cantando aquela música? Ai, eu amo aquela música, gente. Nossa, aquela do... Do não, tá? Aquela Olivia Rodrigues. Vocês já viram? Aquela menina. Nossa, aquele tipo de corpo dela era igual o meu. Mesmo tipo de formato. A genética dela, assim, magrinha. Olivia Rodrigues. Era o que eu tinha, assim, meu corpo era mais ou menos igual o dela. Mesmo tipo de formato de corpo. Eu vi essa música dela, mas a única que eu gostei foi aquela happier. Happier. Ela... Aquela fala é gíria. Aquele inglês é gíria, não é? Ela fala... Eu entendo como se o inglês, ela tivesse muitas gírias. Aquele rapper dela. Ela fala prairie. Lindo, bonito. Prairie. Prairie. Prairie, ela fala. Ela não fala, assim, como aquelas pessoas... As pessoas falam que o inglês... Laura Pausini também... Ah, eu amo Laura Pausini. Ela é elegantérrima. As músicas são lindas também. Perfeitas as músicas, né? Quase todas são bonitas. Podia dançar só uma música, né? Eu... Já me... Não mesmo. Agora não. Se eu estou em live, eu não danço. Só se eu abrir uma live com esse propósito. Falar assim, olha, vou dançar na live, aí eu danço um pouquinho, né? Vou lá e danço. Já venho assim pra isso. Agora, se eu abro uma live como hoje, pra conversar, e a pessoa fala assim, dança, eu não danço. Não há quem me faça dançar se eu não quero dançar. Eu não gosto de coisas, assim, que eu não gosto, sabe, que eu não queira fazer. Não sou assim. Se eu fizer isso, eu acho que eu passo até mal. Olha, tem um despertador tocando. Vocês não escutam, né? Esse celular, ele não capta som de... Eu acho que ele não tá captando esses sons, né? De despertador. Tá ouvindo? Eric Lebedish. Lebedish, Lebedish. Eu entendi, vocês entenderam essa língua? Tem cervejinha. Tem vinho, ó. Lebedish, Lebedish. Viu em cima o Eric Coelho? Lebedish, é eu te amo, na língua... Ai, gente, aquele pessoal loiro, como é que fala? Alemão. Tem todo mundo lá do Hitler. Ai, eu posso falar isso, meu Deus. Olha, ele falou Lebedish. Eu te amo, gente, em alemão. Lebede, Lebedish. Viu como que eu sou uma pessoa que sei, procuro saber um pouquinho de cada coisa, gente? E que que é isso? Ele tá me pedindo em casamento. Olha, como eu... Olha, até com o cabelo preso, sou poderosa. Viu? Como eu sou... Como aquelas amigas de vocês não estão com nada. Eu sim tenho poder, Rainha Nath. Eu vou pegar a aliança, eu vou casar ao vivo. Lebede, viu? Cabelo preso. Ó, sem batom. Dentro de casa. Toda inchada. Depois de comer chocolate. Olha, pedida em casamento. Em alemão. Lebedish. Lebede, falou. Colocou as alianças. Muito obrigada, meu amor. Pra você também. Thank you very much. Olha, tem que falar inglês, né? Que o inglês é universal. Tem o cervejinho aqui. Eu tenho um... Vinho. Aliás, eu tenho outro vinho também, que é com morango. Que tá ali, guardado, reservado, pra outro dia, né? Pra tomar outro dia. E tem um aberto, que eu tomei esses dias atrás. Que é aquele que eu gosto, o Bordeaux, sabe? Cor bem Bordeaux. Que é a minha cor preferida. E pra vinhos é Bordeaux. Viu aí o Walter? Ele não suporta a verdade, olha. Nem você, né? Ele não suporta essa verdade. Que eu estou a preferida, a predileta. Chupa que é de uva. Senta que é de menta. Tá vendo? Eu sou a preferência nacional e internacional. Olha, até os... As pessoas que vêm falando em alemão. Já me pedem em casamento, tá vendo? Os alemães gostam de mim também. Já veio Liebdich. Tá vendo? Isso eu... Todos os dias me falam. Agora, de quem que eu preciso, né? Não, imagina. Olha, posso vir assim, descabelada, inchada. Que sempre vou ter essas pessoas aqui comigo. Agora, aquelas pessoas que ficam falando mal de mim. Inclusive, deixam... Hoje, ou ontem, eu recebi três recadinhos horrorosos de umas buchudas aí, viu? Só que eu só apaguei. Sabe por que que eu não falei? Porque eu sei que elas não têm ninguém pra falar. Não têm conteúdo. É lá daquele local lá. E elas escreveram aquilo pra ver que se eu responder, ela corre e se vitimiza. Que eu xinguei ela. Ai, me xingou. Ai, mulher. Por que que as pessoas falam isso, mulher? Mulher. De onde vem essa gíria? Mulher, por que que tu falou isso de mim? Ai, eu não merecia. E já abriu a live assim. Foi elas mesmas, buchudas. Elas que vieram. Ixi, elas colocaram os negócios horrorosos no meu vídeo lá. Um vídeo que eu coloquei assim. Bom dia, princesa. Como que é essa música? Vocês não viram, não? Acho que você não viu. Vocês não viram. Aquela que é assim, ó. É, bom dia, princesa. Com certeza, o Walter ama essa música. Por favor, senti na bloc. Senti na bloc. Glock. Gente, o que que é gloc? Eu não entendi. Ele falou. Bom dia, princesa. Por favor, senti na gloc. O que que é gloc? Gente, senti na gloc. Eu já achei que era um carro. Que era pra sentar no carro, né? Mas pelo jeito não é, não. Porque eu andei vendo os shorts da pessoa dançando isso. Pelo jeito que elas fazem assim. Elas fazem uma dancinha. Uma coreografia. Eu acho que é outra coisa. É arma. Então ele fala assim. Arma? Meu Deus. Ele fala assim, ó. Aí foi nesse vídeo que elas deixaram mensagem pra mim. Eu apaguei. Nem vou responder. Nem adianta ver vocês que foram lá. Eu fingi que não vi. Eu fiz a egípcia. Ó. Porque eu sei que elas não tem conteúdo. E elas queriam que eu falasse alguma coisa pra fazer uma live falando mal de mim, me xingando. Sabe? Com certeza. Boa noite, meu. Nome é Wendel. Você é muito... Muito obrigada. Marlene. Eu pensei que era o... Seu nome é Wendel? Mas como é que tá Marlene aqui? Marlene Barbosa. E você tá me vendo sim, eu não. Ou não. Tô vendo. Tô te vendo. Um beijo. Um beijo pra você. Nossa, já me ama. Meu Deus. Como você é rápido e ligeiro. Meu Deus. É muito pouco tempo, hein. Você já me segue? Me conhece? Deixa um like pra mim. Mas por que que você tá com o nome de mulher? O seu nome é Wendel? Mas você que tá Marlene Barbosa, por que que você não vem como Wendel? Tá usando a outra conta? Eu tô te vendo sim. Pode deixar um gostei pra mim, tá? Seja sempre bem-vindo, Wendel. Um beijão pra você. Viu, gente? Eu tenho as pessoas que me assistem sempre. Então, é uma arma, né? Que ele fala... Bom dia, princesa. Por favor, sentindo a Glock. O que mais que ele fala? Ele fala assim... Sei que você se amarra num ninja de Porsche. Eu falei, é essa mesmo que eu vou dançar. Até perguntou quem é o dono da Porsche. Eu falei, perguntei mesmo. Quem é o dono da Porsche? Aí eu falei, eu achei que ele tava convidando na música pra pessoa sentar no banco da Porsche. Eu falei, ah, é essa música que eu vou dançar. Eu achei que ele queria dizer assim, bom dia, princesa. Sente no banco da Porsche. Falei, que droga. Não é isso, né? Que ele disse na música. Ele fala assim, bom dia, princesa. Por favor, sente na Glock. É Glock. É isso. E eu falei, o que é isso, gente? Aí eu fui ver as coreografias de outro lado e vi que a pessoa fazia uma dança estranha. Aí eu falei assim, acho que Glock não é isso que eu tô pensando. Não é os bancos da Porsche. Já fiquei toda empolgada. Me imaginei já dançando pra Porsche. Dona da Porsche. Falei, quem é o dono da Porsche? Aí ele falou assim, sei que tu se amarra num ninja de Porsche. Ninja de Porsche. Vê se pode. Aí eu dancei essa música, só que a letra toda eu não sei. Parece que é muito curtinha a letra dessa música. Aí foi nesse vídeo do dono da Porsche. Acho que é isso, o dono da Porsche, né, gente? Olha. Que eu dancei o dono da Porsche, tá? Aí que elas vieram me xingar lá. Acho que eu vi umas três lá, deixaram uns recados. Tem uma que é dona de canal, viu? Foi lá, deixou um recado desse tamanho, achando que eu iria falar. Só porque essa aí, com certeza, ela queria abrir uma live me xingando. Eu falei, o quê? Eu vou tirar daqui. Boa noite. Boa noite, Rodrigo. É quatro da manhã. Boa madrugada, Rodrigo. Bem-vindo, Marques. Rodrigo Marques. Vocês viram? Chupem que é de uva. Dona de canal. É. Eu não falei porque ela veio na sede. Ela veio na sede pra que eu respondesse e ela fizesse uma live, alguma coisa. Me xingando, entendeu? É certeza ali. Ele diz. Aonde? Ai, muito obrigada, Eric. Nossa. Muito obrigada. Eu também. Eu também, viu? O povo aqui é muito rápido, você viu? O amor está no ar. O amor, assim, do pessoal é tudo rápido. Ele está de novo. Eu já vi ele na minha outra live. Nossa, você me segue em todos os canais, Eric. 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 Uma coisa assim. Krell. Acho que foi Krell. Krell. Krell, Krell, Krell. O nome dele é Eric Krell. Uma coisa assim, né? Que eu li aqui. Eu não deu pra ler muito bem. Desculpe, tá? Que eu não estou muito arrumadinha. Eu estou do jeito que eu estou aqui em casa. Mas o importante é o love, né? O amor. Love song. Ó. Ai, que coisa, né? Olha. O Walter não suportou o meu sucesso e correu. Um beijo pra você, viu? Vai ficar com as buchudas lá. O Walter, você acredita que ele também nunca me deu nem um superchat? Nem você, né? Nem o senhor também aí. Se for você, né? Se for o Walter mesmo. Nunca me deram nada. Também não estou pedindo aí, gente. Senão, vou dizer que eu estou pedindo. Mas eu acho que eu sou a pessoa que mais merecia, né? Esses dias eu recebi um superchat. Não é o que eu estou pedindo, gente. Mas já que a vibe aqui do... De quem faz live pessoal é assim. Os coraçãozinhos, tá vendo? Gente, aperta no coraçãozinho aqui que tem pra mim, do lado. Tem um coraçãozinho. Ó, tá subindo agora. É aqui no cantinho que sobe o coraçãozinho, tá vendo? Ó, subiu. Ai, tem que obrigada, viu, gente? Cadê o Maruinho? Lucas, cadê você? O Lucas foi embora. Lucas, fica aqui conversando com a gente. Acho que o Lucas dormiu. Deixa eu ver aqui. Fica interagindo aí que eu vou tomar água. Eu vou beber água, gente. Tô com a boca seca. Será que eu tô com problema de... Ai, tomara que eu não seja com isso. Acho que eu vou fazer um exame de diabetes. Essas coisas de diabetes. Eu vou lá tomar água, tá? Você tá me amando assim, de cabelo assim? Ai, gente. Vocês me amam de todo jeito. Olha, as buchudas... Por isso que elas me xingam, olha. E assim? E você colocou algum negocinho de rainha aqui? Ai, eu vou comprar um negocinho de rainha pra pôr aqui, ó. No meio, deixar o cabelo assim. Fica bonito, né? Olha, uma mulher rainha com isso aqui assim, penteado assim. E uma tiara de rainha. Olha, que lindo. Com uma roupa assim, bem legal. Acho que fica bem, né? Em mim, fica tudo bem. Vocês viram? Fico bem de todo que é jeito, gente. É a minha vibe, é a minha alegria e amor. Apesar, gente, que eu tô me sentindo assim... Ai, não sei como que eu tô me sentindo. Eu me sinto feliz ao mesmo tempo. Eu também, viu? Fiquei sempre por aqui. Ei, ei, c, j, ei. Nossa, ela vem coisa, vem bomba. Então, gente, eu tava voltando ao assunto lá. A mulher deixou um recado desse tamanho pra mim. Uma mulher aí, eu não vou falar quem é. E eu não li tudo. Eu só li o início. Eu vi que não era bom, que a pessoa tá procurando confusão. Essa pessoa não tem conteúdo. Ela jamais abrirá uma live de cabelo preso como eu aqui, sabe? Acordada, assim, de madrugada, natural. E vem essas pessoas na live. Várias pessoas te falando. Estibilich, não é? Leve dich, out. Da Alemanha. Manda no coração. E ele me segue, viu? Em todos os vídeos. Então, ela vai fazer isso, sabe pra quê? Pra falar de mim. E juntar outras pessoas que tão querendo me xingar, entendeu? Pra me xingar. Por quê? De raiva, gente. Isso é tudo recalque. E eu não vou cair mais nessa filha. Deus me livre. Deixa ela lá falando. Porque, coitada, né? Não tem problema. Eu não vou ligar mais pra isso. Agora, eu, eu, Natália. Sério mesmo, gente. Eu nunca perderia meu tempo de ir no vídeo de uma mulher, ou de outra mulher, ou de um homem, que seja, né? A de um homem, talvez eu fosse, sei lá, né? Pra mexer, pra cutucar o bichinho. Se eu estivesse com raiva, né? Mas de mulher, assim... É, eu poderia ir se ela me tivesse feito algum mal, entendeu? Mas, assim, se ela estivesse lá dançando, uma mulher, vamos supor. Eu não iria lá xingar ela, não. Eu acharia tão ridícula, eu me sentiria tão ridícula. Ia parecer que eu tava, que era recalque. O que que eu tinha a ver com que a pessoa tava dançando lá? Ah, eu só iria se fosse pra elogiar, pra dar um incentivo. Sei lá, se eu tivesse com vontade, né? De fazer isso, de dar um incentivo pra pessoa. Aí, eu iria. Agora, pra ficar xingando, colocar defeito na pessoa, é bem assim, recalque, sabe? Eu acho que eu me sentiria assim, nossa, a pessoa vai pensar o quê? Eu mesma pensaria. Por que que eu tô fazendo isso no vídeo da pessoa? Será que eu sou tão ridícula de ficar indo no vídeo de uma pessoa? Ai, você tá não sei o quê. Não sei o que que eu tenho a ver com isso, não é verdade? Eu acho isso ridículo. Principalmente se eu estivesse pior que a pessoa. Se eu estivesse pior que a pessoa, eu ia ficar com puta vergonha de fazer isso. Como eu vejo algumas pessoas, vi, né, já antes, nem vejo mais, fazendo lives pra mim, eu olhava pra cara da mulher e falava, meu Deus! Ela falava, nossa, que mulher feia. Ai, ela é tão horror. Eu falei, meu Deus, eu? Porque eu perto daquela pessoa lá, tudo bem, pode ser que outras pessoas achem, né, todo mundo tem um gosto. Gosto não se discute. Mas, perto daquela mulher ali, meu amor, meu Jesus, eu dou 500 mil a zero na pessoa. Ainda tinha o coragem de falar isso de mim. E me pensar, eu nem me importo mais com essas pessoas, em pensar que antigamente eu me importava com isso, né, porque é uma certa pessoa que eu não vou falar quem é, né, quem é essas pessoas aí que me xingavam tanto, né, que são as partes do passado. Não quero falar nomes, digamos assim, pra não despertar gatilhos em mim, nem na pessoa, nem em ninguém, né. Porque não é gatilho, nós não somos loucos de despertar gatilhos, né. Esse tipo de gatilho não existe, gente. Isso não existe. É escrito aqui que vai reiniciar o meu computador, tá pedindo aqui, reiniciar. E eu não quero reiniciar, eu quero tomar água e a boca tá seca. Eu não sei como é que tem gente que fala duas, três horas e não toma água, eu não entendo. Será que eu tô com algum problema? Porque eu tô com sede, minha boca tá seca. E pra levantar eu vou ter que cobrir o meu celular. Por que que eu vou ter que cobrir? O rapazinho tá aqui de novo. Por que que eu vou ter que cobrir? Porque a minha filha tá dormindo aqui atrás, eu não quero que ninguém veja, viu. Porque eu não sei, eu não tô vendo lá atrás. Eu não sei como que ela vai estar, eu não posso mostrar a minha filha. Vocês estão me entendendo? Quem fala outra língua não entendeu, né. Aí, gente, a bateria, deixa eu ver minha bateria como tá. 11% vermelho. Tá vermelho aqui, indicando vermelho. Porque eu coloquei pra... Quando chega a 20%, automaticamente ela fica vermelho, porque ela fica economizando. Então, existem essas pessoas que vieram me xingar lá no vídeo, mas eu não respondi, eu apaguei. Eu não vou entrar nessa. É porque essa pessoa, esse tipo de gente, quer fazer live xingando, entendeu? Pra ter notoriedade, pra que vão lá também, achando que eu vou, pra tirar minha paciência. Eu não vou entrar nessa. Então, nem respondi, eu simplesmente apaguei. Eu nem li tudo pra não ter que ficar lendo esse tipo de gente, nem entrar nessas coisas. Eu já tava aqui nos meus momentos, aqui fazendo minhas coisas. Ah, sei lá, pensando em tanta coisa do meu passado. Pensando em arrumar minha casa aqui, que eu preciso fazer uma lista pra cada dia ir tirando coisas do incômodo. Eu vou tirar muitas roupas daquele quarto lá. Eu não sei se eu coloco, se eu mando fazer um armário embutido, um closet, essas coisas assim, no outro quarto de lá. E tiro aqueles guarda-roupas que tem lá. Tô seriamente pensando nisso. Em dar uma limpa. Agora, algumas roupas eu vou deixar, porque eu não consegui me desfazer de algumas. E algumas roupas, eu acho que vai dar certo até pra minha filha. Tem umas que não tá cabendo em mim, mas algumas logo vão caber. Mas as mais novas que eu comprei, até algumas não tá entrando muito aqui na minha cintura. Porque 58 quilos não é 50 quilos, né? E a maioria das minhas roupas eu comprei com 50 quilos. E eu vou voltar a pesar 50, 51 quilos. Eu tenho certeza. Eu vou fazer caminhada, eu vou fazer o possível pra que eu possa entrar nessa de fazer caminhada. Eu vou arrumar de tudo aqui. Um jeito, um horário pra fazer isso. Eu já volto, pessoal. Vou pegar uma água, tá? Alguma coisa. Eu tô lendo a mensagem lá em cima. Agora, eu acho que eu já li essa mensagem do rapaz que se chama Wendel. Espero que ele fique aqui. Eu espero que vocês que estão aqui, que não falam a minha língua inteira, gente. Eu vou ter que tampar aqui, porque minha filha tá dormindo, tá? Fiquem aí interagindo que eu já volto. É rapidinho que eu vou colocar isso aqui. Rapidinho. E eu acho que a minha bateria... Gente, quando a minha bateria terminar aqui, abrem live vocês, que eu vou lá assistir algum de vocês, ou o Walter, ou pode ser o Maruim, pode ser você também. A voz do coração. Vou falar assim, tá? Abafa. Eu vou falar a voz do coração, que é melhor. Vai que é um fake, né? Ah, eu não sei se isso aqui vai... O vento vai fazer subir. Eu já volto. Eu vou ligar aqui o ventilador também. Eu tô precisando de um ar-condicionado aqui também pra mim. Eu mereço. Eu mais do que ninguém mereço um ar-condicionado. Deixa eu ver aqui. Uma mensagem que eu recebi aqui pelo computador. Já venho, tá? Me esperem. Olha, eu acimei. Me esperem. Eu já volto. Gente, deixa eu falar um negócio antes. Se a minha bateria acabar, abrem live aí alguém. Pode ser uma das mulheres também, das meninas que estiverem por aí. Ai, o ventilador vai fazer subir aqui o negócio. Deixa eu colocar um... Um prendedor de cabelo aqui. Pronto. Um prendedor de cabelo aqui no celular pra resolver a situação. Pronto. Então, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. A bateria tá lá embaixo. Se der, eu abro outra live. Possivelmente, eu abra outra live, tá? Mas, em todo caso, já vou deixar um beijinho pra todos vocês que estiveram aqui. Pra todos, sem exceção, viu, pessoal? Um prazer ter vocês aqui. Um prazer ter vocês aqui, conversar com vocês. Eu vou ter que desligar agora e vou colocar pra carregar o meu celular, porque tá vermelho. E ele esquenta muito, parece que o celular, como ele é a prova d'água, eu acho que ele deve ter algum vidro, alguma coisa nele que esquenta demais. Eu não sei o que é isso. Eu vou dar uma lida sobre, eu vou dar uma lida sobre, aí eu não sei se eu não dormir, gente, eu volto pra conversar com vocês. E eu não estou com sono. Se tivesse até uma live agora, seria interessante pra gente conversar, né? Se alguém estiver aí me ouvindo e quiser abrir uma live, eu sou uma que é garantido estar lá assistindo. Eu tô bem na vibe de algumas lives, só que não pode ser aquelas lives de pessoas xingando, gritando alto, aquelas lá. Não, eu nem vejo, gente. Se a pessoa estiver gritando alto, berrando, eu não vou. Porque isso aí, pra quem é que vai querer uma coisa dessa pra vida, né? Ninguém. Eu quero outras coisas, eu quero trocar informações, uma ajudando ao outro, isso que é legal. Então, antes que caia alguma coisa aqui, eu já vou mandar um beijinho pra vocês aqui que estão me assistindo. É sempre um prazer estar aqui com vocês, tá? E se der, eu volto sim. Um beijo, foi uma honra estar aqui com todos vocês. Agora eu vou abrir aqui. Deixa eu só colocar aqui. Onde eu tava? Aqui, gente, olha aí. Um beijinho pra vocês, tá? Se der, gente, eu volto, tá bom? Não prometo, mas se der, eu volto. Mas se vocês quiserem abrir live, eu vou lá assistir. Tá, onde que encerra aqui? Onde que encerra, gente? É aqui do live. Onde que encerra aqui? Obrigado.